Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que pode mudar todo o curso da exploração de Marte. Aparentemente, há oceanos de água líquida no planeta vermelho. Portanto, o futuro parece brilhante. Poderíamos usá-la para apoiar futuras missões e até mesmo nos mudarmos para lá, já que não precisaríamos nos preocupar com a obtenção desse precioso líquido, certo? Bem, há um grande problema. Esses oceanos estão no interior do planeta, tão fundo que não é provável que cheguemos lá. Pelo menos é o que afirma uma nova análise de dados sísmicos coletados pela sonda Mars InSight. Enormes reservas de água líquida parecem ser a melhor explicação para algumas peculiaridades sísmicas do planeta vermelho. Assim, toda essa água preciosa está fora de nosso alcance, mas precisamos encontrá-la para resolver o quebra-cabeça da história aquática de nosso vizinho corado e empoeirado. E a primeira coisa que precisamos fazer é identificar o local e o quanto dela o planeta está escondendo. Agora, nossos rovers estão correndo pela superfície do planeta vermelho, coletando todos os dados disponíveis sobre a geologia da superfície. E está ficando cada vez mais óbvio que Marte já foi coberto por água. Muitos fatores, desde os terrenos marcianos até os antigos leitos secos de lagos e deltas, sugerem que houve uma época em que o planeta era bastante macio. Atualmente, ainda há um pouco de água na superfície e logo abaixo dela, mas está na forma de gelo e não chega nem perto do que havia no passado antigo. Para entender a quantidade que poderia ter existido no planeta vermelho há bilhões de anos, precisamos saber para onde ela foi. Há dois pontos para onde poderia ter ido, para o espaço ou para o interior de Marte. Então, ela poderia ter sido isolada como reservatórios de líquido ou depósitos de gelo. Atualmente, não temos nenhuma maneira de medir a quantidade que vazou. Mas agora, finalmente, podemos saber mais sobre o centro pegajoso do planeta vermelho. Tudo graças ao módulo de aterrissagem Mars InSight, que não está mais em operação. No entanto, de novembro de 2018 a dezembro de 2022, ele estava ouvindo zumbidos e ruídos e monitorando a atividade abaixo de seus pés. O fato é que as ondas acústicas geradas pela atividade sísmica nas profundezas do planeta podem mudar de acordo com a composição e a densidade do material pelo qual se movem. E os cientistas podem obter muitas informações analisando o comportamento das ondas sísmicas. Nesse caso, usaram um modelo semelhante aos empregados para mapear campos de petróleo e aquíferos subterrâneos em nosso planeta natal. Em seguida, com a ajuda desse modelo, analisaram os dados coletados pela InSight em Marte. Assim, descobriram que a melhor explicação poderia ser a existência de uma camada de rochas fraturadas, cujas rachaduras estavam cheias de água nas profundezas da superfície do planeta vermelho. Essa camada poderia estar a uma profundidade de 11 a 19 quilômetros. É por isso que seria extremamente difícil para as futuras missões chegarem até ela. A nova descoberta pode nos ajudar ainda a entender o ciclo da água marciana. A confirmação da existência de um grande reservatório de água líquida pode nos ajudar a dar uma olhada em como o clima em Marte costumava ser ou como poderia ser um dia. E se Marte já teve muita água, poderia ter sido habitável no passado antigo e se tornar habitável no futuro. Ela é essencial para a vida como a conhecemos. Portanto, os reservatórios subterrâneos ali já poderiam ser habitáveis. Talvez, enquanto conversamos, micro-organismos minúsculos ou até mesmo algumas criaturas com tentáculos estejam vivendo suas vidas no conforto de seu lar subterrâneo. Na Terra, minas superprofundas abrigam vida. E o fundo do oceano, com suas imensas e inacreditáveis pressões, também não é desprovido de vida. Até o momento, não encontramos nenhuma evidência de vida em Marte. Mas, por enquanto, parece que esse lugar tem o potencial de sustentar a vida. Os dados da InSight mostraram que não é provável que haja muito gelo de água na crosta superior do planeta, pelo menos na região ao redor da sonda. Mas se for constatado que existe uma camada rica em água mais profunda abaixo da superfície e que se estende ao redor de todo o globo, então haveria o suficiente para preencher antigos leitos oceânicos e até mais. Marte não é o único lugar fora da Terra onde há água ou no qual poderemos encontrá-la um dia. Veja a boa e velha Lua, por exemplo. No satélite natural da Terra, o líquido precioso pode ser encontrado em toda a superfície. Mas não do tipo que você pode estar imaginando. Ele permanece principalmente como gelo e está distribuído de forma desigual. Por exemplo, os polos da Lua são as regiões que nunca recebem luz solar. Essa é a razão pela qual são extremamente frias. Assim, não é de se admirar que haja muito gelo lá. Nessas áreas, ele também é frequentemente misturado com o solo lunar e se esconde bem abaixo da superfície. Depois, há Enceladus, a sexta maior lua de Saturno. Na realidade, ela não é tão grande assim. Apenas 505 quilômetros de diâmetro. Em outras palavras, é pequeno o suficiente para caber dentro do Arizona. Uhul, nós deveríamos tentar isso! É interessante notar que, quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os pesquisadores esperavam que Enceladus fosse uma bola de gelo congelada. Mas o que viram foram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geyseres na superfície da Lua. Ficou claro que havia um oceano enorme entre o núcleo rochoso da Lua e sua concha de gelo. Depois, há a Lua Europa de Júpiter. Os cientistas acreditam que esse mundo é um dos lugares mais promissores do sistema solar no que diz respeito à busca de novas formas de vida. Isso porque tem um enorme oceano de água salgada, com uma profundidade que varia de 65 a 160 quilômetros. E, embora esteja sob uma camada de gelo que provavelmente tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos acreditam que plumas de água podem irromper de rachaduras na camada de gelo e liberar o conteúdo do oceano da Lua no espaço. A temperatura, a pressão e a química são muito diferentes em Europa. E os astrônomos ainda não têm certeza de como o gelo se comporta lá. Essa é a principal razão pela qual eles ainda não descobriram a profundidade ou o tamanho dos reservatórios de água em Europa e quanto tempo precisam para recongelar. Mas de todos os lugares onde poderíamos encontrar água no universo, o mais bizarro é provavelmente o espaço aberto. Em novembro de 2011, duas equipes de astrônomos descobriram uma nuvem de água flutuando livremente entre as estrelas. Esse foi o maior e mais distante reservatório já detectado. Portanto, essa enorme nuvem de vapor de água circunda um buraco negro, mas não um qualquer. Esse é um quasar localizado a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. As condições em torno dele devem ser realmente especiais para criar uma quantidade tão grande de líquido. Essa nuvem contém 140 trilhões de vezes o volume de toda a água da Terra. Isso é suficiente para dar a cada pessoa do planeta o equivalente a um planeta inteiro de água 20 mil vezes. Parece incrível, não é? Mas há algo ainda mais legal. Os astrônomos acham que essa nuvem se formou apenas 1,6 bilhões de anos após o início do próprio universo. Essa descoberta é mais um sinal de que a água está presente em todo o cosmo, mesmo em seus primórdios. Mas o mais importante é que, até descobrirem isso, nunca haviam detectado vapor de água tão distante no tempo. É claro que ela existe em nossa galáxia Via Láctea, mas a maior parte está congelada em gelo sólido. Essa descoberta realmente amplia os limites do que sabemos sobre ela no universo. Vamos dar uma olhada em uma cidade interessante cercada por montanhas e bosques no norte do estado de Nova York. Este lugar fica em um grande lago e a cidade se chama Lake George. As pessoas gostam de ir pra lá pescar, passear de barco e fazer outras atividades aquáticas. É possível encontrar muitos pescadores, atletas e um homem gritando parado na orla. Lake George é um dos lugares mais populares da parte norte. Só um minuto! O quê? Um homem gritando? O que isso significa? Sim, as pessoas vão para a costa, olham para o lago e para as montanhas e simplesmente gritam alto. Parece muito estranho vendo de fora. Aqui está o jovem gritando. Então, ele sai e uma garota para no lugar dele. Ela começa a gritar também. Então, oferece para você fazer o mesmo. Ok, você chega ao local onde ela estava, vira-se para a água e grita. Uau! O som da sua voz ecoa. É como se a onda sonora passasse por um megafone gigante. Seu grito parece distorcido. É inacreditável. Você se aproxima da orla e começa a gritar novamente. Mas, dessa vez, a magia se foi. Agora, é só o seu grito habitual. Então, volta para aquele ponto e ali está o som do seu grito aumentando novamente com um eco. Mas, como isso acontece? Olha onde está parado, a garota diz. Você está parado em uma plataforma redonda de concreto com a imagem de uma bússola gravada. Bem ali, há um mapa azul do lago. No centro desse desenho, duas linhas se cruzam e formam um X. Quem ficar neste exato local e gritar em direção ao lago, ouvirá o eco incrível da própria voz. É como se o grito estivesse voltando de outra dimensão. Mas o mais empolgante é que as pessoas que estão por perto não ouvem. Elas veem apenas alguém gritando com uma voz comum. Só é possível ouvir o eco neste ponto X. Os cientistas ainda não conseguiram explicar esse fenômeno acústico ou descobrir o motivo desse comportamento das ondas sonoras. Tudo que eles têm são suposições e teorias. A plataforma de concreto é cercada por uma pequena parede curvada na beira do lago. Algumas pessoas pensam que a voz ressoa dela e cria esse efeito sonoro. Muitos lugares têm paredes semicirculares semelhantes, mas não fazem esse efeito de acústica. Outra teoria diz que as montanhas e a água de alguma forma criam o efeito do eco. Há também uma antiga lenda que diz que uma criatura mágica apareceu no local. Ela gritou para a água e sua sabedoria ecoou por todo o lago desde então. Eu ainda acho que o som ressoa na parede, mas vamos em frente. Temos mais lugares para ir. O próximo local incrível que vamos visitar fica na Califórnia. Bem-vindo ao lago Berryessa. Basta ficar na praia e assistir. Tudo parece normal. A natureza linda, a água limpa e calma, mas há um enorme buraco profundo neste lago, no qual milhões de metros cúbicos de água derramam por segundo. Mas não se preocupe. Isso não é uma anomalia natural ou um túnel para o submundo. É o Glory Hole, ou Buraco da Glória em português, e feito por pessoas. O Berryessa fica na área onde era a cidade agrícola de Monticello. No século passado, as pessoas construíram uma barragem ao lado dele. Durante as chuvas, o nível da água subiu e transbordou além das margens da represa. Para resolver esse problema, os engenheiros construíram um grande buraco. Para se ter uma ideia de como ele é grande, imagine uma formiga parada na beira da sua banheira com água correndo pelo ralo. O Glory Hole é tão grande para você quanto o buraco do ralo seria para a formiga. A água passa por um longo túnel horizontal e corre para a baía mais próxima. O Glory Hole é uma atração local e um lugar famoso para os turistas. Agora vamos para a região do Caribe e outro local fascinante. Aqui, nesse mar azul claro, há um lago único em uma dessas ilhas dos sonhos. Todo o território parece uma gigantesca plataforma de concreto. Mas não nade nele. O vapor emana da superfície da água por causa das altas temperaturas. Quase todo o líquido aqui é asfalto líquido. O Lago Peach é o maior depósito de asfalto do mundo. Sua profundidade é de 75 metros, o que significa que um Boeing de passageiros pode caber ali na posição vertical. Os cientistas ainda não estudaram o Peach completamente. Eles acham que há uma falha na crosta terrestre embaixo dele. Gases naturais e petróleo passam por essa fenda e se misturam com a água. Então, todo esse líquido passa por muitas reações químicas e se transforma em asfalto. O lago contém cerca de 10 milhões de toneladas de material quente, de acordo com estimativas aproximadas. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios lá. Isso significa que a vida fora do nosso planeta pode existir. Titã, a maior lua de Saturno, tem muitos lagos de hidrocarbonetos em sua superfície, parecidos com o Peach. E se as formas de vida mais simples podem existir aqui, no lago de asfalto, elas também podem sobreviver em Titã. Nosso próximo lago em comum está em um lugar bastante inesperado, na região mais seca da Terra. E não são dunas quentes e planícies sem vida. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Essa região fica na Antártida. Uma área seca não é onde está quente, mas onde quase não há precipitação. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Algumas áreas da Antártida atendem a esses dois critérios. É tão frio aqui que uma xícara de chá pode congelar em um minuto. Mas o lago que queremos ver não congela. Embora nem seja um lago, em razão de seu tamanho minúsculo e profundidade de alguns centímetros. Ela aparece com uma grande poça gelada. Não congela porque a Lagoa Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. O sal impede que a água se transforme em gelo. Mas o mais interessante é a origem dela. Os cientistas ainda não sabem como surgiu aqui. Nossa próxima parada é na parte sul da Tunísia. Em 2014, um estranho lago apareceu do nada, bem no meio do deserto. Ninguém sabe quando surgiu, pois esta parte da região é escassamente povoada e as pessoas não vivem na área no entorno dele. Os pastores que passavam foram os primeiros a notar o corpo de água. Eles contaram aos moradores sobre isso. Poucas horas depois, centenas de pessoas foram ao local para nadar nas águas claras e frescas. O lago se tornou um lugar popular, mas depois de alguns dias, algo estranho aconteceu. A água ficou verde escura. Os moradores não se importaram com isso e continuaram a se banhar ali. Mas quando os cientistas e geólogos chegaram ao local, imediatamente declararam que a água era perigosa. Disseram que o lago estava estagnado, não se renovava a partir dos riachos subterrâneos. E as chuvas também não alimentavam. A água ficou mofada e suja e depois verde. Havia algas e muitas bactérias nocivas que eram perigosas para o corpo humano. Os cientistas também descobriram que a terra na região tinha depósitos de fosfato, substância que pode apodrecer e tornar-se radioativa. Mas os moradores não levaram a sério as palavras dos cientistas. Imagine que você está vagando no deserto, sob o sol escaldante, e percebe um lago verde e fresco. Poucas pessoas vão se recusar a pular ali. A origem dele permanece um mistério. Alguns especialistas acreditam que as fortes chuvas encheram um buraco no solo com água, que provavelmente se acumulou na sombra das rochas que cercam o cânion. Mas outra teoria mais assustadora diz que um terremoto formou o lago. A atividade sísmica deve ter rompido a crosta terrestre acima do lençol freático. Então, nascentes subterrâneas saíram das profundezas e encheram a fenda. Isso significa que toda a água que chegou até lá pode ir embora. Imagine puxar a tampinha do ralo de uma banheira. Qualquer pequeno terremoto pode fazer a tampinha voar e sair. Nesse caso, a fenda pode escoar toda a água de volta para o subsolo. Então, vamos torcer para que não tenha ninguém nadando ali nessa hora. Existem comunidades inteiras de organismos minúsculos e incomuns que vivem em lagoas na Patagônia. E eles são algumas das primeiras formas de vida de todos os tempos. Ninguém sabia sobre sua existência até que dois cientistas, Brian Heineck e Maria Farias, foram explorar certas áreas da região. A Patagônia ocupa quase metade da Argentina e poucas pessoas vivem lá, apenas alguns fazendeiros e criadores de ovelhas, que em sua maioria ficam perto de rios e cultivam coisas como maçãs, peras e alfafa. Há muito tempo, era um lugar selvagem e distante onde viviam tribos indígenas. Mas desta vez, vamos seguir os rastros de formas de vida que surgiram muito antes dos seres humanos e examinar mais de perto esses micro-organismos interessantes que Brian e Maria encontraram. Os dois tiveram que dirigir por nove horas em estradas irregulares para chegar ao seu destino e se hospedaram em um pequeno vilarejo. Apenas 35 pessoas vivem lá. Elas dependem de apenas uma nascente, porque quase nunca chove lá. Na última noite na aldeia, Brian percebeu que as imagens de satélite que ele havia tirado mostravam um conjunto de lagoas que ficava a apenas 16 quilômetros de distância. No dia seguinte, a pequena equipe entrou em um carro e subiu a estrada o máximo que pôde, até que ficou muito difícil dirigir. Eles continuaram andando o resto do caminho. Foi difícil, porque tiveram de carregar água e enfrentar a luz solar intensa. Em alguns pontos, acabaram afundando até os joelhos em uma lama feita de sal. Lá em cima, havia 12 lagoas com águas perfeitamente claras. O lugar em si não oferecia muita coisa, exceto a água muito ácida e salgada e a luz solar intensa e direta. Mas era como viajar de volta no tempo, porque aquelas condições eram parecidas com as da Terra há muitos e muitos anos. Quando Brian examinou as lagoas, ele ficou surpreso ao ver muitos micro-organismos incomuns. Nós os chamamos de estromatólitos, que são tão pequenos que nem conseguimos vê-los sem um microscópio. Mas se reúnem e formam grandes comunidades. No passado, muitas espécies incomuns viviam dessa forma. Por exemplo, as cianobactérias. Elas eram importantes em sua época porque produziam oxigênio. A Terra, em seus estágios iniciais, não tinha muito desse gás em sua atmosfera. Os primeiros estromatólitos podem ter sido formados por diversos tipos de bactérias, que não necessariamente produziam oxigênio, mas apenas viviam sua vida pacífica ali. E formaram camadas, empilhando-se uns sobre os outros, para que pelo menos alguns pudessem receber um pouco de luz solar. Também usavam areia e líquidos pegajosos para ficar juntos. Brian também ficou incrivelmente surpreso, porque aqueles eram os maiores estromatólitos vivos que ele já havia visto. Eles geralmente atingem mais de um metro de altura, mas os recém-encontrados tinham cinco metros de largura e vários metros de comprimento, o que é gigantesco em comparação com os que vivem em outros lugares. E os fossilizados eram ainda maiores. Há muito tempo, podiam crescer mais do que hoje, porque não havia muitas outras espécies que pudessem se alimentar deles ou prejudicá-los. Além disso, atualmente, existem muitos outros organismos que podem crescer mais rápido e mais maciçamente e ocupar seu espaço. É por isso que os estromatólitos só podem viver em lugares raros onde quase nada mais pode viver, como nessas lagoas muito salgadas localizadas bem acima do nível do mar, na puna de Atacama. Os estromatólitos encontrados lá são os mais famosos, porque podem ser alguns dos melhores exemplos da vida mais antiga em nosso planeta. Mas eles não são realmente a primeira forma de vida na Terra. Os fósseis mais antigos têm 3,5 bilhões de anos, enquanto outras evidências nos dizem que a vida em nosso planeta surgiu há cerca de 4,1 bilhões de anos. Talvez alguns estromatólitos também tenham vivido naquela época. Mas a Terra mudou muito desde então, e os locais onde eles poderiam ter habitado não sobreviveram. Tudo isso pode não parecer muito à primeira vista, porque ninguém encontrou um animal exótico e estranho que nosso mundo nunca tenha visto antes. Mas esses são exemplos notáveis de como pode ser a busca por vida em outro lugar do universo. Os cientistas interessados em estudar Marte geralmente vão até lá porque o local pode ser semelhante à aparência do planeta vermelho há um tempo excepcionalmente longo. Se houvesse fósseis escondidos em rochas antigas em Marte, eles poderiam se parecer com esses estromatólitos. Outra terra distante revelou alguns de seus segredos. É a Antártica, com um antigo mundo perdido encontrado sob seu gelo. Ela nem sempre foi essa terra gelada e isolada de neve e camadas de gelo. Antigamente, fazia parte do supercontinente Gondwana, junto com o que hoje é a América do Sul, a África, a Austrália, a Península Arábica e o subcontinente indiano. Mas, em algum momento, se separou e começou a construir uma vida própria e se formou quando outras massas de terra começaram a se afastar, o que criou seu litoral. Mas a Antártica também era diferente em muitos outros aspectos naquela época. Costumava ser uma terra coberta por florestas magníficas e rios cheios de vida. Os cientistas usavam radares e satélites para explorar um mundo misterioso escondido sob o gelo. Essa terra antiga, que fica próxima ao Oceano Índico, é tão grande quanto o estado americano de Maryland ou a Bélgica e tem mais de 14 milhões de anos. Alguns estudos dizem que se formou há mais de 34 milhões de anos, muito antes de a Antártica entrar em seu congelamento profundo. No início, as temperaturas eram mais altas, possivelmente como as da Patagônia ou das florestas temperadas frias da Tasmânia, na Nova Zelândia, ou talvez até mais tropicais do que isso. Mas, à medida que o clima ficou mais frio, pequenas geleiras começaram a se formar nas colinas próximas aos rios. Os vales afundaram mais por causa de todo o gelo que os cobria. Depois, as temperaturas caíram ainda mais e uma camada gigante de gelo cobriu todo o continente, ocultando as antigas geleiras. Os rios moldaram esse mundo perdido há muito tempo, muito antes de ele ser coberto por gelo com cerca de 3 quilômetros de espessura em alguns pontos. Estudos científicos dessa área mostraram que essas paisagens eram repletas de planaltos e montanhas. O gelo que se formou sobre a Antártica tornou toda a área muito fria, de modo que a paisagem não podia mais sofrer erosão. Isso significa que tudo permaneceu basicamente o mesmo e intocado sob o gelo por milhões e milhões de anos. O interessante é que sabemos menos sobre essa terra escondida do que a respeito da superfície de Marte. Uma maneira de explorá-la mais seria perfurar essas camadas para verificar se há amostras de sedimento abaixo. Elas poderiam nos dizer mais sobre a flora e a fauna antigas congeladas. Não se trata de algo novo. Um método semelhante foi usado para coletar amostras de 2 milhões de anos na Groenlândia. A Austrália também tem seu mundo secreto. Organismos antigos foram encontrados escondidos em rochas da parte norte do continente, com cerca de 1,6 bilhões de anos. Essas coisas microscópicas fazem parte de uma família chamada eucariotos. Seus membros incluem hoje plantas, fungos, animais e até mesmo aqueles organismos minúsculos com apenas uma célula, como as amebas. Todos os seres vivos com um núcleo em suas células, inclusive nós, podem traçar sua árvore genealógica até um dos membros mais antigos dessa família. Esse membro é chamado de último ancestral comum eucariótico e viveu há mais de 1,2 bilhões de anos. Esses organismos antigos eram mais complexos e maiores do que as bactérias. Talvez tenham sido os primeiros predadores da Terra, caçando bactérias. A descoberta acidental mais emocionante que fiz em minha vida foi uma nota de 10 dólares em meu velho casaco de inverno. No entanto, algumas pessoas têm mais sorte, pois encontram cidades subterrâneas de séculos atrás ou criam invenções que as transformam em milionárias. O velcro foi inventado depois de uma caminhada rotineira na floresta. Os cornflakes da Kellogg's foram inspirados por um dente lascado e a massinha de modelar salvou um império empresarial de cair por acaso. Em 1998, o engenheiro elétrico John Williams encontrou algo que parecia ser um plug elétrico saindo do chão. Ele começou a cavar e percebeu que o plug estava preso em uma pequena rocha. Ele a encontrou em um local rural na América do Norte, longe da civilização, de complexos industriais, aeroportos, fábricas e usinas eletrônicas. Essa peça eletrônica embutida em uma pedra sólida de granito recebeu o apelido de Enigma Leaf e um preço de 500 mil dólares. Alguns cientistas têm certeza de que se trata de uma grande farsa e não de uma lembrança deixada por algum visitante do espaço, como afirma Williams. Mas o descobridor da pedra queria provar que se tratava de uma peça real de tecnologia antiga, uma espécie de conector elétrico. Se não for uma farsa, essa pequena descoberta pode ser a prova de que os seres humanos ou alguma outra civilização do passado eram muito mais avançados do que imaginamos. Eles devem ter conseguido inventar uma maneira de transmitir eletricidade muito antes dos humanos no século XIX. Ele ofereceu aos cientistas que dessem uma olhada em sua descoberta e determinassem o que realmente era sem quebrar a rocha. Mas não houve quem aceitasse. Williams consultou um engenheiro e um geólogo e ambos confirmaram que não havia vestígios de cola no componente eletrônico. Ele também não foi soldado, portanto deve ser tão antigo quanto a rocha, que tem cerca de 100 mil anos, de acordo com a análise geológica. O doutor John Kellogg tinha uma filosofia de vida biológica com exercícios regulares, massagem, muita água, nada de hábitos ruins, cafeína e nenhuma carne. No final do século XIX, ele assumiu o controle de um instituto de saúde em Michigan. Certa vez, ele preparou uma mistura de farinha, aveia e fubá. Ele achava que, ao assar grãos integrais em altas temperaturas, eles seriam mais fáceis para o estômago e mais saudáveis em geral. Ele assou a mistura duas vezes e primeiro fez biscoitos, mas um paciente lascou um dente nessa versão. Então ele decidiu dividi-lo em pequenos pedaços. É difícil identificar exatamente como os Corn Flakes da Kellogg's surgiram, com tantas versões da história circulando por aí. A esposa de Kellogg, ela e seu irmão Will, ambos afirmam que tiveram um papel importante na criação dos flocos, juntamente com vários outros membros da família e funcionários do sanatório. A história da empresa diz que tudo aconteceu em uma noite de 1898, quando uma massa de cereal à base de trigo foi deixada de lado por muito tempo, fermentando no processo. Quando enrolada em uma forma fina, a massa levemente mofada se transformou em flocos perfeitos, grandes e finos, que ficaram crocantes e saborosos no forno. Nos anos seguintes, Will Kellogg continuou ajustando a receita e percebeu que o milho, e não o trigo, produzia flocos ainda mais crocantes e saborosos. Sua marca, Kellogg's Corn Flakes, cresceu e se tornou uma empresa multibilionária. O engenheiro suíço, George Demestral, saiu certa vez para passear com seu cachorro, e voltou com um conceito que mais tarde seria levado ao espaço. Quando voltaram do bosque, Demestral notou que suas calças e o pelo do cachorro estavam cobertos de pequenas farpas da planta Cocklebur. Ele examinou as rebarbas no microscópio e percebeu que elas tinham o formato de pequenos ganchos que se prendiam a laços em roupas e peles. Ele decidiu recriar essa tecnologia natural para projetar um prendedor extra forte, com muitos usos práticos. Ele testou diferentes materiais para sua invenção por vários anos e, finalmente, decidiu-se pelo nylon. Ele também precisava projetar um tipo especial de tear que pudesse tecer as fibras do tamanho, na forma e na densidade corretos. Demestral levou 14 anos até apresentar ao mundo o velcro, que significa veludo e gancho em francês. Demestral esperava que sua invenção substituísse o zíper nas roupas, mas o mundo da moda achou o velcro barato e pouco atraente. Mas a NASA não pensou assim e usou velcro nos trajes espaciais e capacetes dos astronautas nos anos 60. Atualmente, o velcro é usado em todos os lugares, de calçados a brinquedos e almofadas de assentos de avião. Antes da metade do século XX, a maioria das casas era aquecida com carvão. Isso deixava fuligem por toda casa, o que era especialmente visível nos papéis de parede. A Kutal Products era a maior empresa que vendia limpador de papel de parede. Porém, nos anos 50, cada vez mais pessoas passaram a usar gás, óleo e eletricidade, e o problema do acúmulo de fuligem foi praticamente resolvido. O proprietário da Kutal Products estava tentando salvar seu negócio. Enquanto isso, sua cunhada leu que o limpador de papel de parede poderia ser usado para fazer decorações natalinas. Ela trabalhava como professora de uma escola infantil, e a massa de modelar era muito difícil de ser manuseada pelos alunos. Então, ela decidiu testar esse material para moldar em diferentes formas, e funcionou muito bem. Ela contou a seus parentes sobre a descoberta e sugeriu um nome para o produto. Play-Doh, a nossa massinha de modelar. A empresa Kutal estava prestes a falir, então essa era uma ótima alternativa para um novo negócio. Em pouco tempo, a Macy's e a Marshall Field se interessaram pelo novo brinquedo, e começaram a vendê-lo. Originalmente, a massinha de modelar tinha apenas uma cor, branco, mas logo foi expandida para vermelho, azul e amarelo. Eles também fizeram várias alterações na receita original, mas a mistura ainda é basicamente a mesma de quando era usada para limpar papéis de parede. Uma lenda urbana diz que, se você pegar toda a massinha modelar já produzida e colocá-la no conjunto de brinquedos da fábrica de diversão, obterá uma cobra que dará a volta no planeta 300 vezes. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão com uma marreta. Ele encontrou um túnel atrás dessa parede que levava a uma antiga cidade subterrânea. O túnel levava a mais túneis e depois a salões e câmaras. Era um complexo subterrâneo inteiro com 18 andares e sem um único habitante, abandonado há muito tempo. Era a cidade de Derinkuyu, construída há milhares de anos e que abrigava até 20 mil pessoas. Quem a construiu tinha muita habilidade, pois é muito fácil construir túneis na rocha macia, mas os desmoronamentos são um grande risco. Nenhum dos andares de Derinkuyu desmoronou. A cidade tinha um sistema de ventilação complexo com mais de 15 mil poços. Os níveis superiores tinham a melhor ventilação e eram usados para moradia e dormitórios. Os níveis inferiores eram usados principalmente para armazenamento, mas também tinham um calabouço. No meio, havia espaço para animais domésticos, uma escola, um convento e pequenas igrejas. John Martin, um professor de silvicultura, estava explorando uma floresta em Wisconsin certa noite. Ele estava apontando uma lanterna UV para o docel para identificar líquens, fungos, plantas e sapos que brilham sob a luz UV. Então, de repente, ele ouviu o chilrear de um esquilo voador em um comedouro de pássaros, apontou a lanterna para ele e o viu se iluminar de rosa. O professor contou o fato a seu colega e eles decidiram investigar mais a fundo. Eles verificaram algumas peles de esquilos voadores em museus para ver se esse brilho rosa era algo comum entre eles. Descobriu-se que quase todos os espécimes de esquilos voadores que eles examinaram tinham a mesma fluorescência rosa. Os esquilos não voadores não brilhavam. Outros animais com fluorescência como papagaios do mar e camaleões brilham em azul sob luz ultravioleta. Os únicos outros mamíferos com pelo fluorescente são cerca de 20 espécies de gambás. Eles vivem em ecossistemas diferentes e têm dietas diferentes. A única coisa que eles têm em comum com os esquilos voadores é o fato de serem ativos à noite, enquanto os esquilos comuns preferem a luz do sol. A luz ultravioleta é suficiente em condições de baixa luminosidade e os animais noturnos precisam de visão UV. Portanto, o brilho rosa pode estar relacionado à percepção e à navegação noturna, especialmente em condições de frio e neve. Ou pode ser uma maneira de os esquilos voadores machos atraírem possíveis parceiras. Também pode ser uma espécie de mimetismo. Bem-vindo a Rapanui, mais conhecida como Ilha de Páscoa. É uma pequena partícula no vasto Oceano Pacífico, a 3.540 quilômetros da costa do Chile. Essa ilha é mais famosa por suas misteriosas estátuas moai. Esse lugar também abriga um dos sistemas de escrita mais misteriosos do mundo, chamado Hongo-Rongo. Nós o encontramos em 27 pequenos tabletes de madeira. Há anos, os historiadores discutem sobre a verdadeira história desses tabletes. E agora, podemos ter encontrado a verdade. Os humanos pisaram nessa ilha pela primeira vez no século XII. Por muitos anos, ela foi o lar do povo Rapanui. Eles estavam bastante isolados no Oceano Pacífico, até que os europeus chegaram na década de 1720. Os europeus trouxeram consigo muitos problemas, deixando viva apenas uma pequena fração da população nativa. Mais tarde, no século XIX, o missionário Eudin Erhou foi à ilha e descobriu os tabletes de madeira com símbolos intrincados gravados neles. Ele escreveu como eles são maravilhosos, que há centenas deles na ilha e que podem ser encontrados em todas as casas. Mas, infelizmente, nem todos eles sobreviveram até hoje. Temos apenas 27 deles. Alguns foram muito desgastados, queimados ou danificados de alguma outra forma e agora estão espalhados por todo o mundo em museus e coleções particulares. Alguns dos artefatos com escritas em Hongorongo foram levados para o Tahiti e depois para a Europa pelos europeus, não deixando nenhum para trás na própria ilha de Páscoa. Os quatro tabletes sagrados encontraram seu lar em uma congregação em Roma. Foram eles que foram usados na recente descoberta. Há diversos anos, os historiadores discutem se esse sistema de escrita foi inventado pelos próprios ilhéus ou se foi emprestado dos europeus. Para descobrir a verdade, eles decidiram usar uma técnica chamada datação por radiocarbono. Todos os materiais orgânicos, como madeira, carvão vegetal e outros, contêm uma pequena quantidade de uma forma radioativa de carbono chamada carbono-14. Quando a vida chega ao fim, as coisas param de absorver o carbono-14 e a quantidade que tinham dele começa a decair com o tempo. Ao medir a quantidade de carbono-14 restante em uma amostra, podemos presumir a idade dessa amostra. Foi assim que descobrimos a idade de muitos fósseis e artefatos. Então, eles analisaram a idade de alguns tabletes de Hongorongo. Três deles foram feitos de árvores cultivadas no século 18 ou 19, o que se alinha com a chegada dos europeus. Entretanto, um deles é mais antigo do que a primeira visita dos europeus à ilha. Há dois motivos para acreditar que o povo Rapanui criou esse sistema de escrita por conta própria. Primeiro, o Hongorongo funciona de forma diferente dos idiomas europeus. Decodificá-lo é uma tarefa bastante difícil. Ao contrário do inglês, esse idioma apresenta mais de 400 glifos exclusivos, nenhum dos quais se assemelha a qualquer sistema de escrita conhecido. Houve muitas tentativas de decifrar esse idioma, mas nenhuma delas foi bem sucedida até agora. E em segundo lugar, um dos tabletes é datado por volta do século 15, antes da chegada dos europeus. O problema é que a datação por radiocarbono só pode nos dizer quando a madeira da qual o tablete foi feito foi cortada, não quando a escrita foi colocada nele. E como só temos um tablete para analisar, isso não é suficiente para termos certeza absoluta. Por outro lado, por que e onde eles preservariam a madeira cortada por mais de 200 anos apenas para pegá-la e escrever algo nela um dia? Mas antropólogos e historiadores dizem que isso é possível. A escassez de recursos de madeira pode ter levado os ilhéus a reutilizar madeira velha, que pode ser séculos mais velha do que a própria escrita. Isso é conhecido como o problema da madeira antiga na arqueologia. Além disso, o tablete parece muito preservado. Ele foi mantido de modo a ser protegido de insetos que danificam a madeira, da umidade e assim por diante. É por isso que ele sobreviveu ao longo dos séculos. O que quer que esteja escrito nele provavelmente era importante para o povo Rapanui. Tudo isso são suposições e pistas. Mas os cientistas estão cautelosamente otimistas. Eles acreditam que o rongorongo pode ser um dos raros exemplos de invenção de escrita independente, como a dos sumérios ou dos egípcios. Mas precisamos de mais evidências. No idioma Rapanui, no gorogo significa recitar ou declamar. Nem todos sabiam escrever, apenas alguns poucos. Provavelmente apenas a elite da ilha de Páscoa. Em sua maioria homens, conhecia e sabia ler esse idioma escrito. Após a colonização, nenhum deles sobreviveu. Portanto, agora temos que quebrar a cabeça para tentar descobrir o que está escrito aqui. Em primeiro lugar, os estudiosos não concordam com o tipo de escrita. Nem mesmo temos certeza de que esse era o idioma deles. Mas, mesmo que fosse, não sabemos se é uma forma primitiva de escrita ou um sistema totalmente desenvolvido. Na década de 1990, o linguista Steven Roger Fisher acreditava que poderia ter decifrado o código da estrutura do rongorongo. Sua ideia era que esses tabletes transmitiam cosmogonias. Cosmogonias são histórias ou narrativas que explicam como o universo foi criado e como os fenômenos naturais surgiram. Elas geralmente vêm de tradições e culturas antigas, como as encontradas na Polinésia Oriental. Os tabletes podem ter falado sobre coisas como o início do mundo, de onde tudo veio e como diferentes aspectos da natureza, como as estrelas ou as montanhas, foram formados. Isso também explicaria por que somente a elite sábia podia escrever. Fisher acredita que o rongorongo é uma mistura de sistemas logográficos e semasiográficos, o que significa que alguns símbolos representam palavras faladas, enquanto outros representam ideias ou conceitos. No entanto, decifrá-los seria muito difícil, pois requer muita memória e conhecimento do contexto, pois os símbolos são mais como dicas do que expressões completas. No entanto, outros especialistas em idiomas discordaram de suas ideias, dizendo que havia problemas na forma como ele elaborou sua teoria. Infelizmente, Fisher não conseguiu provar essa hipótese. Talvez sejam apenas desenhos. Se observarmos os tabletes, há algumas coisas que parecem reconhecíveis. Pessoas, animais, plantas e formas geométricas. Há alguns pássaros. Um deles parece uma fragata, que o povo Rapanui associa à divindade Maquimaki. Há também peixes centopeias e assim por diante. Ou, pelo menos, esses glifos se parecem com essas coisas. Poderia ser apenas arte ou uma forma de decoração? Talvez, mas há alguns problemas. Os glifos mostram um alto grau de complexidade e estrutura. Eles também mantêm o mesmo estilo. Por exemplo, há vários símbolos que mostram algo semelhante a um ser humano com uma mão levantada. A única diferença está nas cabeças. Como se já não fosse complicado o suficiente, esse estilo de escrita exclusivo também usa um sistema conhecido como Bustrofédon Reverso. Isso significa que cada linha alternada é virada de cabeça para baixo, não se assemelhando a nada visto em outro lugar. Não sabemos por que eles virariam o tablete de cabeça para baixo após cada linha. Mas tudo isso mostra que eles tinham algum tipo de sistema e organização por trás desses símbolos. Além disso, parece que eles usavam esses tablets todos os dias para alguma finalidade prática. Mas há alguma esperança para o futuro. Novas tecnologias como a inteligência artificial e outros programas de computador podem nos ajudar a entender idiomas perdidos. Já começamos a criar algoritmos que talvez possam nos ajudar a resolver outros mistérios, como o manuscrito Voynich. Os acadêmicos até organizaram o Vesuvius Challenge, uma competição de aprendizado de máquina que, em 2023, desvendou o enigma dos antigos pergaminhos de Herculano. Os pergaminhos ficaram enterrados sob lama vulcânica após a catastrófica erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Na vida real, os pergaminhos são muito frágeis, portanto, decifrá-los seria uma tarefa muito difícil. Mas, com a digitalização e o aprendizado de máquina, ficou muito mais fácil. Eles têm uma história rica. Provavelmente pertenciam à biblioteca pessoal de um filósofo epicurista chamado Filodemos. Esses pergaminhos contêm informações muito importantes sobre a filosofia grega e a literatura latina. Se decifrarmos mais deles, aprenderemos mais sobre a rica história do Império Romano. Conheça Costello. Ele é um povo de Recife brasileiro. Mas Costello não é um povo comum. Enquanto observavam, os cientistas começaram a suspeitar que ele poderia estar tendo pesadelos. Quando estava dormindo, ele mudava de cor, fazia alguns movimentos selvagens, expelia água e até liberava tinta. Eles decidiram, então, estudar Costello por um tempo. Seu comportamento durante o sono se assemelhava ao estresse e ao medo. Um estudo mostrou que ele pode ter sonhos vívidos, que são, às vezes, assustadores. Embora seja apenas um povo, essas criaturas subaquáticas fofas são conhecidas por sua inteligência e, às vezes, pelo comportamento semelhante ao humano. Portanto, é perfeitamente possível que tenham sonhos como nós. No caso de Costello, ele pode estar sendo assombrado por lembranças de tempos difíceis na costa de Florida Keys. O pobre Costello tem um passado difícil. Ele perdeu um tentáculo para um predador antes do cativeiro. Então, talvez seja isso que ele veja em seus pesadelos. Se for comprovada a veracidade, essa descoberta poderá remodelar a forma como percebemos a inteligência e a consciência nos animais e nos seres humanos. Ao que parece, as plantas podem falar. Bem, mais ou menos. Os cientistas descobriram que as plantas, na verdade, emitem cliques ultrassônicos quando estão estressadas. Imagine tomates e plantas de tabaco em um congestionamento. Elas estão emitindo sons como o de plástico bolha estourando, mas muito alto para que possamos ouvir. Esses sons são chamados de sinais ultrassônicos e podem ser a sua maneira de indicar estresse. Isso significaria que as plantas podem se comunicar umas com as outras e as plantas estressadas preferem ser rainhas do drama e deixar que todos saibam de seus problemas. Elas fazem cerca de 30 a 50 estalos e cliques por hora. As plantas calmas e saudáveis não fazem nem de longe essa quantidade. E as plantas não apenas falam, mas também têm sua própria linguagem. Elas emitem sons diferentes, dependendo se a planta está sentindo sede, se está incomodada com um caule cortado ou qualquer outra coisa. Além disso, algumas são tão dramáticas que começam a soar alarmes mesmo antes de mostrarem sinais de desidratação, quando sabem que estão chegando perto disso. No entanto, os cientistas não sabem ao certo por que elas fazem isso. Eles acreditam que isso pode envolver cavitação, um termo que significa bolhas de ar dançando no encanamento da planta. As plantas que cantam essas sinfonias incluem milho, trigo, uvas e até cactos. Essa é uma descoberta muito importante para a agricultura. Poderíamos usá-la para verificar se nossas plantações estão com sede e coisas do gênero. Portanto, agora estaremos ouvindo as plantas e decifrando sua linguagem secreta. Chegou a hora de algumas notícias universais. Estudos recentes estão abalando o que pensávamos saber sobre a idade do universo. Nossas descobertas durante as últimas décadas mostraram que o universo deve ter cerca de 13,7 bilhões de anos. No entanto, um novo estudo mostra que ele pode ter quase o dobro dessa idade, até 26,7 bilhões de anos. Lembre-se de que isso não foi comprovado. Portanto, por enquanto, o número oficial permanece o mesmo. Os cientistas estavam usando o tempo decorrido desde o Big Bang e estudando estrelas antigas para medir a idade do universo. Mas algumas estrelas estavam se escondendo muito, parecendo mais velhas do que o próprio universo. Por exemplo, a antiga estrela Matusalém, que se estima ter cerca de 14 bilhões de anos, o que seria mais antigo que o nosso universo. Além disso, o telescópio espacial James Webb flagrou galáxias parecendo super maduras apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Tudo isso apresenta quebra-cabeças difíceis para os astrônomos. Mas essa nova hipótese combina a teoria do universo em expansão com algo chamado de teoria da luz cansada. Ela sugere que a luz perde energia à medida que percorre as distâncias cósmicas. Combine isso com a teoria do universo em expansão e pronto. À medida que o universo se expande, a luz perde energia, de modo que simplesmente não podemos ver todas as estrelas super antigas que estão muito distantes de nós. E é por isso que podemos cometer um erro ao calcular a idade do nosso mundo. O novo modelo também retrocede quando as galáxias começaram a se formar. Ele sugere que as primeiras galáxias detectadas pelo telescópio Webb levaram muito mais tempo para se formar do que pensávamos originalmente. Esse estudo é um grande abalo para a comunidade científica. Se tivermos cometido um erro tão grande nos cálculos, teremos que repensar os princípios fundamentais da astrofísica. Isso seria um salto gigantesco e teríamos que fazer uma grande reforma de... bem, quase tudo. É por isso que precisamos ser muito cautelosos com relação a isso. Portanto, enquanto os cientistas testam essa nova teoria, só nos resta aguardar os resultados. Essas não são as únicas novidades espaciais. A nova tecnologia de inteligência artificial já está sendo usada ativamente para pesquisas científicas. Desta vez, a IA está nos ajudando a procurar sinais de vida extraterrestre. Pesquisadores do SETI, um projeto de busca por inteligência extraterrestre, criaram algoritmos de aprendizado de máquina que nos ajudariam a filtrar o ruído cósmico com mais rapidez e eficiência. Quando você aponta um radiotelescópio para as estrelas, é como sintonizar uma estação de rádio celestial repleta de sinais diferentes. Capitamos tudo, desde pulsares até galáxias de rádio e interferências terrestres. Obviamente, seria muito difícil identificar um possível sinal de extraterrestres em meio a todo esse caos. Por mais de 60 anos, os cientistas tiveram que fazer tudo isso manualmente. Era uma tarefa assustadora, escanear os céus e explorar inúmeras estrelas e frequências de rádio. Mas agora, a IA veio para ajudar. Os algoritmos são treinados para reconhecer e distinguir padrões de interferência conhecidos, como os de telefones celulares e dispositivos eletrônicos, em meio aos dados cósmicos. Eles identificam qualquer coisa que se desvie dos padrões conhecidos. Há agulha em potencial em nosso palheiro. E já temos algumas descobertas aqui. Os astrônomos captaram oito sinais que não se encaixavam nos padrões conhecidos. Embora não tenham sido confirmados como vida extraterrestre, eles mostram que há um grande potencial para pesquisas futuras. Voltando aos animais, agora vamos visitar a Terra pré-histórica. Imagine tartarugas tão grandes que fazem as tartarugas atuais parecerem brinquedos minúsculos. Recentemente, os cientistas encontraram restos fossilizados de um desses gigantes. trata-se de um titã marinho que cruzou as águas europeias há cerca de 80 a 70 milhões de anos. A descoberta foi acidental. Um caminhante no norte da Espanha encontrou fragmentos dessa criatura perto da codilheira dos Pirineus. Essa tartaruga tinha aproximadamente o tamanho de um rinoceronte, com cerca de 4 metros de comprimento. Só para se ter uma ideia, essa criatura seria do tamanho de um carro comum. Isso mostra que tamanhos extremos eram mais comuns antes de um evento de extinção. As tartarugas que conhecemos hoje, com tamanhos menores, mas ainda sem substanciais, dominaram posteriormente. Mas os oceanos antigos estavam cheios de tartarugas gigantes que comiam moluscos e águas vivas. Essa descoberta também desafia a ideia de que as tartarugas gigantescas eram exclusivas da América do Norte. A existência dessa tartaruga prova que esses répteis colossais também estavam presentes nas águas europeias. Portanto, essa pode ser apenas a ponta de um iceberg. E finalmente, o telescópio espacial James Webb da NASA fez uma grande descoberta. Detectou um composto de carbono crucial no espaço. Ele é chamado de kationmetil e essa pequena molécula, mesmo que pareça insignificante, pode nos ajudar a desvendar os segredos da química orgânica interestelar. O carbono é incrivelmente importante. As moléculas de carbono são os blocos de construção que edificam tudo, desde as estrelas até os planetas e, bem, nós. É o principal ingrediente da vida e os cientistas estão ansiosos para entender como ele moldou nossa existência na Terra e se poderia fazer o mesmo em outros lugares do universo. E o kationmetil desempenha um papel muito importante na criação de moléculas complexas à base de carbono. É por isso que é muito legal que tenhamos descoberto o kationmetil, mesmo que ele esteja muito distante. Os cientistas da NASA o encontraram em um sistema estelar jovem. Esse sistema está a cerca de 1.350 anos-luz de nós, na nebulosa de Órion. A estrela desse sistema, que é menor e um pouco mais fraca que o nosso Sol, é bombardeada por intensa luz ultravioleta de estrelas próximas quentes, jovens e maciças. Seria de se esperar que uma radiação ultravioleta tão forte destruísse moléculas orgânicas complexas. Mas a equipe de pesquisa acredita que ela pode, na verdade, dar início à formulação desses compostos de carbono. Talvez as estrelas mais fortes e seus níveis insanos de radiação funcionem de fato como fontes de energia para a vida, desencadeando uma reação química em cadeia, que por sua vez resulta em elementos complexos de carbono, como plantas e animais. Parece que encontramos mais uma peça do quebra-cabeça. Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela? 16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em quatro covas sinistras. A princípio, elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes. Mas eram humanas. Estranhamente, só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e ixos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história. E, há algum tempo, esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Uchira Falls, Texas, Estados Unidos. Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2 mil anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje. Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro. Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje, só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos. Disse que, ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro apis. Precisava ser totalmente preto com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez. Mas, anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos XIX e XX, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de oito metros que a cobria. Ah, e arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de um milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto. The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados em um lugar chamado The Valley of Monkeys ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas. Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte. E os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth, a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Endos não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito. Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cássius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todopoderosa divindade grega do céu, e o Monte Cássius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram duas colunas de granito rosa saindo do solo. E bingo! Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bess. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz. Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam. Na região do Nilo, foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. Duas dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bess. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto. Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor. Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha, me escolha! Levantei a mão bem alto! Em fevereiro de 1961, três aventureiros amantes de rochas estavam procurando geodos pertos de Olantia, na Califórnia. Eles levaram um de seus achados para casa e o estudaram porque parecia bastante incomum. Conseguiram cortar a matriz e descobriram algo inesperado em seu interior. Em vez das formações minerais usuais, havia um objeto cilíndrico semelhante à porcelana em seu interior. Havia uma haste de metal em seu centro e ao redor dela uma bainha hexagonal feita de cobre e alguma substância não identificada. Seus descobridores esperavam ter encontrado um exemplo de alguma tecnologia desconhecida de 500 mil anos atrás. Poderia ser a prova de que havia uma civilização antiga hiperavançada como o Atlântida ou que a viagem no tempo é real. Será que alguém veio do futuro e deixou o item cair acidentalmente? Ou talvez alguns seres extraterrestres inteligentes o tenham trazido quando visitaram a Terra? Se qualquer uma dessas teorias fosse verdadeira significaria que os cientistas teriam que reescrever completamente toda a história humana como a conhecemos. Mas nem todos compartilhavam do entusiasmo e buscadores da verdade e círculos alternativos de arqueologia tentaram resolver o mistério do chamado artefato de Cozo até o final dos anos 90 com teorias e debates. Então, um grupo de céticos tirou fotos e fez raios-x da descoberta e os mostrou a colecionadores de velas de ignição. Eles identificaram o artefato como uma vela de ignição com componentes metálicos corroídos da década de 1920 e não como uma tecnologia antiga. Quase 20 anos depois, um dos co-descobridores do artefato concordou em levá-lo para inspeção na Universidade de Washington. Eles confirmaram oficialmente que se tratava de uma vela de ignição champion da década de 1920. Além disso, a matriz de pedra que continha o artefato não era um geodo, mas uma concreção. Essas podem se formar devido a processos naturais ao longo de décadas ou anos, mas não de milênios. O artefato de Kozo é um bom exemplo de um artefato fora do lugar, o que é uma característica da pseudo-arqueologia. Trata-se de algo encontrado em um local ou época onde logicamente não deveria estar. Esses artefatos parecem muito avançados para o período em que foram encontrados. Eles também podem significar que a atividade humana existiu quando os humanos não deveriam estar por perto. A Bateria de Bagdá é outro exemplo desse tipo de artefato. Foi encontrado na década de 1930 por um arqueólogo alemão e consiste em um jarro de argila, um cilindro de cobre e uma barra de ferro que atravessa a tampa do jarro. Sua parte superior que estava quebrada provavelmente havia sido selada com asfalto. Seu descobridor notou que havia dois metais diferentes e possivelmente um elitrólito, que são os principais componentes de uma bateria. Não há escritos antigos que sustentem essa teoria, mas quando os cientistas fizeram testes e o encheram com uma solução iônica como o vinagre ou o vinho, mostraram que ele podia conduzir eletricidade. Se realmente fosse uma bateria de dois mil anos atrás, ela poderia ter sido usada em práticas médicas antigas ou até mesmo embutida em estátuas para aparecer que estavam zumbindo para impressionar as pessoas. Kionich, que o encontrou, acreditava que ele era usado para galvanoplastia, um processo de revestimento de metais. Mesmo que fosse usado como uma bateria, o artefato de Bagdá só poderia produzir uma pequena quantidade de energia, cerca de um volt de eletricidade. Portanto, algumas pessoas acreditam que ele era usado como um container de armazenamento para pergaminhos sagrados. Na década de 1930, um casal se deparou com algo estranho enquanto caminhava ao longo do Red Creek em London, Texas. Era um pedaço de madeira saindo do que parecia ser uma formação rochosa antiga. Cerca de uma década depois, seu filho, que estava realmente curioso para descobrir o segredo, decidiu abrir a rocha e encontrou um martelo surpreendentemente moderno em seu interior. Essa descoberta chamou a atenção de Carl Bagd, um criacionista da Terra Jovem, que afirmou que a rocha ao redor do martelo datava do período Cretáceo. Ele viu isso como uma evidência contra a teoria evolucionária. Após algumas investigações, os cientistas provaram que a rocha não era tão antiga quanto parecia. Os processos geológicos apenas envolveram o martelo moderno ao longo do tempo. Portanto, não era uma evidência de que os humanos coexistiam com os dinossauros como os Flintstones, como alguns esperavam. Foi apenas o caso de um mineiro que deixou cair seu martelo séculos atrás e a natureza fez o que tinha que fazer. Um arqueólogo chinês supostamente encontrou algumas cavernas que pareciam servir de cemitério para pequenos seres com cabeças grandes e ovais. Ao lado desses restos mortais, havia arte rupestre representando figuras com capacetes redondos, o Sol, a Lua, a Terra e as estrelas conectados por grupos de pontos do tamanho de ervilhas. Eles também encontraram mais de 700 discos de pedra misteriosos gravados com ranhuras em espiral. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando esses discos foram enviados a um professor chinês que afirmou que as ranhuras eram, na verdade, caracteres escritos. De acordo com sua tradução, os discos contavam a história de visitantes dropa de outro planeta, cuja nave espacial caiu na Terra há cerca de 12 mil anos e tentaram viver entre nós até serem perseguidos pelos habitantes locais. Mas não há nenhuma evidência concreta de que isso tenha realmente acontecido. A história foi publicada pela primeira vez na década de 1960 em alguns artigos, mas tudo parecia um pouco suspeito. Nenhuma das pessoas envolvidas, o arqueólogo, o professor ou mesmo a universidade em que supostamente trabalhavam, parece ter deixado qualquer vestígio nos registros. E embora exista um grupo no Tibete chamado dropka, eles são totalmente humanos, não visitantes extraterrestres. E não há nenhuma prova sólida de que as pedras dropa existam de fato. Em uma parte remota da China, tem algumas formações bizarras semelhantes a dutos, conhecidas como dutos de Baigong. Um explorador local as encontrou em 1996, saindo do Monte Baigong e ao longo das margens do Lago Tossum, nas proximidades. Algumas pessoas pensaram que elas eram obra de antigos visitantes de outros planetas. Quando amostras do material do tubo foram testadas, elas continham principalmente minerais comuns, mas havia uma misteriosa porcentagem de 8% de material desconhecido. Testes especiais revelaram que esses tubos já existiam antes dos seres humanos. Mais tarde, geólogos chineses visitaram o local e sugeriram que esses tubos foram formados naturalmente ao longo do tempo. Poderia ser sedimento acumulado nas fissuras da terra ou até mesmo raízes de árvores fossilizadas do passado exuberante da área, mas não se tem certeza. Existe uma misteriosa cabeça de terracota no México com um nome difícil de pronunciar, descoberta nos anos 30 durante uma escavação para um enterro. Essa cabeça se parecia muito com estátuas romanas sofisticadas, por isso não estava claro o que ela estava fazendo no México. Por alguma razão, o descobridor a manteve em segredo por várias décadas. A cabeça foi encontrada em uma pirâmide de três andares, a cerca de 64 quilômetros da cidade do México, junto com ouro, cobre e cerâmica. Alguns argumentam que se essa cabeça realmente tivesse muitos séculos de idade, isso pode significar que os romanos ou alguma outra civilização chegaram à Mesoamérica antes de Colombo. Há também teorias de viagens à deriva que mencionam um naufrágio após o qual alguns artefatos e sobreviventes chegaram à terra. Alguns sugerem que essa cabeça de estatueta foi um pequeno souvenir trazido pelos vikings. Mas não há nenhuma prova arqueológica sólida de que os vikings tenham conhecido o povo da Mesoamérica. Há alguns artefatos circulando por aí, mas nenhum deles foi carimbado como evidência inegável de contato pré-colombiano. Portanto, o mistério de como essa cabeça foi parar onde chegou continua sem solução. Ao cavar uma vala ao longo de um rio na Romênia, os trabalhadores encontraram uma cunha, que agora é famosa como a cunha de alumínio de Ayud, ou o objeto de Ayud. Bem ao lado dela havia alguns ossos de mastodonte. Esses parentes distantes dos elefantes viveram há 11 mil anos, portanto a cunha provavelmente tem a mesma idade. O mais legal é que ela é feita de alumínio, um metal que só foi descoberto no século XVIII. Esse material requer muito calor para ser produzido. A cunha também está coberta por uma espessa camada de óxido que está lá há centenas de anos. Algumas pessoas acreditam que essa cunha deve ter caído aqui de uma nave espacial de algum outro planeta. Alguns cientistas acham que tudo isso é uma farsa e outros supõem que pode ser um objeto feito pelo homem com um propósito desconhecido. Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Ouvem os tambores! A múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser que remonta ao antigo império egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso. Provavelmente uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis seu sarcófago estava vazio. No entanto Carter encontrou dois caixões em outra tumba dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006 uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e quando compararam com uma lacuna na boca da múmia a correspondência era perfeita. Ramses II foi um governante impressionante mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramses é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito pois reinou por seis décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade e isso é incrível considerando a época em que ele viveu. Supostamente Ramses II também teve mais de 100 descendentes uma grande família. Quando faleceu seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX a múmia de Ramses II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes mas ela não estava nas melhores condições então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem... mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país a única solução disponível era dar a Ramses II seu próprio passaporte. sua ocupação estava listada como rei e o documento até apresentava sua foto. Você sabe a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada mas a de uma mulher asiática também conhecida como Lady Di prova o contrário. Não não é essa Lady Di essa rica senhora dos tempos antigos foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa se é que podemos dizer isso de uma múmia graças às condições especiais de sua tumba como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio seu corpo foi quase perfeitamente preservado sua pele era macia seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível o museu que agora exibe orgulhosamente sua múmia também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela como louças e instrumentos musicais arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade embora não exista há mais de 2 mil anos Lady Di ainda está fazendo história a múmia de Otsi o homem de gelo foi descoberta nos Alpes em 1991 inicialmente as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado mas na verdade ele era da idade do cobre ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar ao estudar sua múmia aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre por exemplo sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne ele também sofria de artrite estreitamento das artérias e problemas intestinais mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições e aparentemente ele era muito habilidoso com ferramentas ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina o rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas esse faraó faleceu aos 19 anos de idade há mais de 3 mil anos mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo quando sua tumba foi aberta em 1922 as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta ao contrário de muitas outras tumbas reais ela tinha alguns caixões muito bem decorados inclusive um feito de ouro maciço a tumba de Tutankhamun não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu a análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó é um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco o seu caminhar Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar ela é como um viajante do tempo de 5 mil anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas Ginger também chamado de o homem de Gebelin foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca e como a areia absorvia toda a água as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente agora os cientistas não tem certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação se você quiser conhecer Ginger pessoalmente ele está atualmente no museu britânico um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta a estátua continha uma múmia escondida em seu interior infelizmente o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá a parte mais legal é que essa múmia tem mais de mil anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação que é um processo bastante intenso que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual e aqueles que conseguiam eram muito respeitados nenhuma outra rainha egípcia confundiu cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti com base em suas estátuas ela era conhecida por seu pescoço fino olhos amplos e maçãs do rosto altas seu nome significa a bela mulher chegou isso é que é fazer jus ao nome, não é? apesar de não ter sido faraó Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura os registros escritos sugerem que como esposa e rainha ela desempenhou um papel incrivelmente influente devido ao seu poder ela era de fato admirada mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida ela também era parente do rei Tut mas não biologicamente em vez disso ela era sua madrasta até o momento os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia mas isso pode mudar em breve um egiptólogo local que tem se dedicado a escabar tumbas no vale dos reis encontrou duas múmias que segundo ele podem ser Nefertiti e sua filha de acordo com especialistas em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas duas múmias e se uma delas for de fato Nefertiti poderemos ter uma grande surpresa a análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha é uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social o que fez com que seu túmulo fosse perdido desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas o primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do lago Constança nas fronteiras da Suíça Alemanha e Áustria os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade o que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o lago Constança e dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias o local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo as formações são enormes algumas com vários metros de largura a descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos agora o que nós humanos estávamos fazendo naquela época vivendo nos primeiros anos da chamada idade da pedra e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo não por acaso cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período veja Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo os dois carregam a característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge bem o mistério do lago de Constança ainda não foi resolvido quem eram os povos neolíticos da área e com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra em seguida vamos para um passeio pelas ilhas Ryukyu perto da costa do Japão você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico mas devo alertar as águas do oceano pacífico estão longe de ser calmas não demora muito para ver uma enorme estrutura graças à luz do sol que brilha no fundo do mar a princípio parecem as ruínas de Machu Picchu no Peru ao se aproximar de lá você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide arcos escadas é algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo seria um sinal de atividade humana o que você acabou de ver é conhecido hoje como o monumento Yonaguni que também atende pelo nome de Atlantes do Japão todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de cinco campos de futebol e a altura de um prédio de cinco andares sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter dez mil anos mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate para o principal geólogo marinho do Japão o professor Masaki Kimura Yonaguni é a herança de uma civilização perdida Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de cem vezes nos últimos dez anos segundo ele há sinais claros de atividade humana lá embaixo na superfície do monumento há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região e também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura de acordo com o professor esse animal tem um importante significado cultural várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local cuja idade estimada é de cerca de dez mil anos no entanto nem todos os cientistas apoiam essa teoria para muitos Ionaguni é o resultado de milhares de anos de erosão o fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem as bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte conhecida como calçada dos gigantes as colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região agora você está voando para a costa da Grécia a quatro horas de distância de Atenas mais especificamente está na península do Peloponeso aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado algum tempo depois começa a perceber padrões no fundo do mar quatro metros abaixo da superfície contornos de objetos familiares começam a aparecer um por um enquanto continua nadando o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo as rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício esta é Pavlopetri uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes ela foi descoberta por Nicholas Fleming um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlopetri e de fato encontrou vários artefatos no fundo do mar então voltou para a área um ano depois com uma equipe eles viram um local cheio de potes recipientes de armazenamento e ferramentas uma pedra de moinho por exemplo é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha várias ânforas indicam que o assentamento remonta à idade do bronze a 5.500 anos quando as pessoas começaram a viver em vilarejos acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos hoje Pavlopetri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta e o que é impressionante é que não era uma simples aldeia e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra um mercado ruas e até praças a próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade transformada em parque arqueológico Port Royal na Jamaica existe apenas abaixo da superfície mas em 1692 era uma das mais ricas do hemisfério ocidental e também o centro do império britânico na época além de uma importante área comercial que atraia pessoas de toda a região ainda foi o lar de piratas do caribe da vida real na manhã de 7 de junho de 1692 o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava a cidade acordou tremendo as pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto classificado como 7.5 na escala Richter um sobrevivente disse que viu a terra se abrindo e engolindo tudo o que ele disse pode ser verdade já que Port Royal foi construída principalmente na areia o solo engoliu edifícios estradas tudo geyseres entraram em erupção e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água surpreendentemente a maioria dos restos do século 17 ainda está em boas condições sob 12 metros de água os arqueólogos encontraram tavernas depósitos cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins também é possível ver uma grande estátua de leão uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos claro deixei o melhor para o final a índia ao largo de sua costa encontra-se outra maravilha subaquática um lugar conhecido como a cidade perdida de Kambai no golfo com um nome semelhante permaneceu sem ser descoberto até 2001 quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água com a ajuda de um sonar que envia uma onda de som para o fundo do mar foi encontrado algo muito abaixo da superfície as imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros os restos datam de mais de 9.500 anos atrás o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo Os detritos recuperados incluíam material de construção cerâmica miçangas esculturas e até ossos os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali mas se realmente forem então a cidade perdida de Kambai pode ser a civilização mais antiga do mundo você está você está entrando no território de um parque de vida selvagem incrível mas abandonado as gaiolas dos animais estão cobertas por grama pequenas casas foram abandonadas há muito tempo e há teias de aranha e mofo por toda a parte você entra em um prédio escuro e vê um brilho verde à sua frente você se aproxima e percebe que é um grande tanque de água há água velha e verde nele mas você é atraído pela silhueta de um enorme peixe você acabou de encontrar um tubarão branco seu corpo encontra-se em solução de formaldeído o que o mantém quase perfeitamente preservado em 2012 Wildlife Wonderland na Austrália encerrou suas operações todos os animais foram removidos de lá mas o tubarão foi esquecido em 2018 explorador urbano Luke McPherson visitou este lugar abandonado e postou um vídeo do tubarão embalsamado o vídeo teve milhões de visualizações e o tubarão ganhou um nome Rosie desde então o parque atrai muitos turistas infelizmente alguns vândalos estavam entre eles o tanque de peixes foi danificado e grafitado as pessoas exigiram que o achado em comum fosse salvo e alguns meses depois quando o tanque de tubarões estava quase destruído ele foi transferido para outro centro de exposições em funcionamento lá eles restauraram o tanque e renovaram o líquido para que o tubarão pudesse manter sua aparência o próximo local abandonado é muito mais assustador provavelmente por isso atrai muitos visitantes estamos na república tcheca na pequena vila de Luková é um lugar muito bonito com casinhas ruas aconchegantes e uma natureza rica entre as árvores de repente você percebe a silhueta de uma velha capela antes de entrar nota que ela está completamente abandonada você vê tijolos velhos com tinta desbotada nas paredes e um telhado de metal enferrujado parece um pouco assustadora você dá um passo para dentro se alguns viajantes descobrissem este lugar à noite fugiriam gritando com o que teriam visto lá dentro existem patronos na capela a maioria deles está sentada em bancos e alguns estão de pé eles não se movem porque são estátuas de gesso mas o mais assustador é que cada estátua está coberta com um lençol branco em 1968 o telhado da capela começou a apodrecer por fim ele desabou e os residentes pararam de frequentá-la em 2014 um artista fez algumas estátuas de gesso e as colocou lá para dar a impressão de que o prédio estava mal assombrado essa instalação atrai turistas de todo o mundo o que ajuda a arrecadar dinheiro para restaurar a capela estamos nos Estados Unidos agora dirigindo pela Vashon Highway há uma floresta densa em ambos os lados da estrada você chega ao ponto de ônibus e sai do carro para ver a estrada descoberta de que você ouviu falar você precisa ir até a mata você atravessa arbustos lama árvores e... aí está no início você não vê nada de especial mas então você olha para cima é uma bicicleta vermelha enferrujada literalmente dentro de uma árvore ela se tornou parte da floresta as rodas e o guidão ficam salientes e todo o resto fica dentro do tronco acontece que em 1954 um menino local ganhou uma bicicleta mas ele não ficou muito feliz com o presente os pneus eram muito finos e duros e o guidão parecia ter vindo de um triciclo de criança um dia esse menino estava brincando na floresta com seus amigos e só ele tinha uma bicicleta quando todos se dirigiram para casa o menino deixou a bicicleta perto da árvore a árvore continuou a crescer e a bicicleta se tornou parte dela vamos deixar os lugares frios e escuros e ir direto para o centro do deserto do sul da Califórnia o sol está muito quente e não há ninguém por perto apenas areia arbustos secos e montanhas ao longe algumas horas se passaram você está com sede o sol queima sua pele e de repente você vê água ou será uma miragem você se aproxima na esperança de que não seja sim reágua de verdade mas não é um oásis aqui no meio do deserto há uma piscina que não consta no mapa que prazer pular para dentro ela é chamada de piscina social um artista a construiu no verão de 2014 toda e qualquer pessoa pode usar esta piscina mas nem todos serão capazes de encontrá-la infelizmente só resta uma carcaça dela hoje lugares abandonados não guardam apenas coisas assustadoras e estranhas algumas descobertas podem enriquecer a pessoa que as encontrou estamos indo para o distrito boêmio de Pigalle em Paris esta é uma área residencial onde nada parece abandonado você entra em uma dessas casas encontra pessoas na entrada que verificam suas correspondências você sobe as escadas e para na porta de um determinado apartamento parece completamente abandonado você abre e entra o que você vê ali lembra uma cena assustadora de um filme de uma casa mal assombrada todos os móveis e decorações não são deste século todo o apartamento parece uma antiguidade uma espessa camada de poeira cobre cada centímetro deste lugar bonecas velhas e assustadoras e brinquedos de pelúcia estão nas mesas e no chão adicione uma melodia perturbadora de uma caixa de música e você terá um conjunto completo de terror você se sente como se tivesse viajado para o século passado e em certo sentido é verdade a proprietária do apartamento se mudou de lá na década de 1940 ela deixou tudo como estava o apartamento ficou intocado por 70 anos ele foi descoberto em 2010 quando as pessoas começaram a avaliar as propriedades dessa pessoa ela morava em outro lugar e não contara a ninguém sobre o lugar quando os avaliadores abriram o apartamento encontraram o quadro original do artista italiano Giovanni Boldini do século XIX esta pintura foi vendida por 2,5 milhões de dólares agora vamos para outro deserto na Namíbia aqui entre as dunas não muito longe da costa oceânica encontra-se uma lagoa seca e um velho navio naufragado meio enterrado na areia ou melhor o que sobrou dele é um navio português de cerca de 500 anos partiu originalmente de Lisboa em 1533 e desapareceu perto de uma cidade mineradora de diamantes da Namíbia caminhando por entre os destroços é possível encontrar pedaços do navio daquela época mas o mais interessante é um baú com moedas de ouro o patrimônio líquido de todo o navio junto com o valioso tesouro é estimado em mais de 12 milhões de dólares os destroços foram descobertos por geólogos em 2008 mas sua glória total foi descoberta apenas 8 anos depois e agora você está andando pelas ruas de Nova York passando por um beco escuro e deserto onde vê algumas latas de lixo você percebe uma tela pintada saindo de uma delas você a tira do lixo e é mesmo uma pintura a imagem não é muito clara mas é linda você decide que uma obra de arte não deve ser jogada no lixo e a leva para casa pelos próximos 4 anos você tenta descobrir algo sobre essa pintura e um dia em um site sobre coisas antigas você descobre que esta pintura é uma obra-prima perdida no valor de 1 milhão de dólares foi o que aconteceu com uma mulher de Nova York em 2003 quando ela encontrou a pintura no lixo ela imediatamente sentiu o poder que emanava dela a mulher soube que o quadro tinha sido roubado em 1989 ela o devolveu e recebeu 15 mil dólares como recompensa a pintura chamada Três Personajes foi feita pelo artista mexicano Rufino Tamayo em 1970 um colecionador comprou esta obra de arte como um presente para sua esposa mas alguns anos depois a pintura foi roubada enquanto o casal estava se mudando para uma nova casa agora vamos terminar nossa jornada com a descoberta mais sensacional e em grande escala estamos na Turquia você mora em uma casa velha há muito tempo e quer redecorar o lugar você joga fora todas as suas coisas obsoletas e então lembra que a casa tem um porão antigo você nunca precisou dele antes mas agora decide transformá-lo em um quarto você quebra uma parede e descobre um túnel que leva ao subsolo empolgado você vai lá e percebe que o túnel não leva apenas a uma sala secreta leva a uma cidade subterrânea colossal em 1963 um homem da Turquia descobriu uma cidade antiga a 18 andares de profundidade ela podia acomodar cerca de 20 mil habitantes gado e suprimentos não é apenas um labirinto de túneis há uma capela uma escola estábulos cozinhas e outras características de uma civilização a cidade foi construída na era bizantina há mais de mil anos provavelmente como um abrigo contra desastres naturais e guerras o detalhe mais incrível porém é que não é a única cidade subterrânea ela é contígua a muitos outros túneis que se estendem por vários quilômetros os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos não é exatamente uma novidade já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano bem, então estaria errado pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos durante muito tempo os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano mas graças a alguns especialistas holandeses e sete anos de investigação agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do sudeste asiático os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo encontre um mapa mundo online e imprima-o recorte todos os continentes e brinque com eles você verá que todos se encaixam provavelmente a coisa mais impressionante é como a américa do sul se encaixa perfeitamente perto da áfrica se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos os continentes parecerão formar uma letra c que os cientistas chamam de supercontinente pangeia ele nadava em um oceano chamado pantalaça e a parte interna dessa letra c tinha uma extensão menor de água chamada oceano tétis é nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes no período jurássico esse continente desaparecido que os cientistas começaram a chamar de argolândia sumiu e deixou um buraco na austrália hoje conhecido como planície abissal de argo inicialmente os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subdução é quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta normalmente os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem foi assim que eles descobriram por exemplo que a índia se chocou com a ásia e nos deu as majestosas montanhas do himalaia mas para a argolândia as coisas eram um pouco mais complicadas pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como mianmar e indonésia mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo parecendo muito mais antigos do que quando a argolândia supostamente se separou da austrália isso imediatamente levantou a questão se um continente pode se comportar de forma tão estranha quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? felizmente os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da argolândia e descobriram seu mistério ela não afundou nem foi engolida simplesmente se transformou em um argopélago dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da austrália esses mini continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do sudeste asiático essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam tudo em um único achado revelando os segredos da biodiversidade e do clima do passado se você quiser saber mais segredos sobre história civilização ou objetos aleatórios do dia a dia não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal como por exemplo o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia ela é chamada de linha Wallace em homenagem ao explorador britânico Alfred Russell Wallace há mais de 150 anos ele estava em uma viagem pelo arquipélago Malayo visitando milhares de ilhas e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres por exemplo ou comedores de mel e trogloditas mas agora sabemos que há cerca de 35 milhões de anos a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia e esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas não mudou apenas a aparência da terra mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace mais recentemente um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago Malayo enquanto isso os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente era muito quente e úmido para alguns e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais a descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano parece que há cerca de 50 mil anos na ilha de Luzon havia essa espécie humana antiga o pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha Homo Luzonensis agora é aqui que as coisas ficam um pouco confusas os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo dentes menores semelhantes aos nossos mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul há muito perdido isso porque eles têm essa aparência primitiva como australopithecus africanos por exemplo somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução muitos se perguntaram o Homo Luzonensis é realmente uma nova espécie? nem todos estão convencidos mas isso pode explicar porque as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da terra sob nós o fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre eles evoluíram a partir desse grande mega continente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro nesse sentido um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos super continentes da terra como ponto de partida ele usou um terremoto que ocorreu em portugal em 1975 quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam depois de anos de pesquisa ele chegou a uma teoria em 2016 esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando preparando o terreno para uma ruptura maior é como quando o vidro racha entre dois buracos no para brisa de um carro se isso acontecer uma zona de subdução poderia se estender do mediterrâneo até a irlanda levando vulcões terremotos e novas montanhas para essas áreas se tudo correr de acordo com esse plano o oceano atlântico desaparecerá assim como o pacífico transformando-se em uma grande extensão de água em vez dos continentes que conhecemos hoje teremos um novo super continente que ele chamou de aurica porque teria oceania e as américas em seu centro no entanto esse não é o único cenário possível o novo pangeia pode ser outro e é fácil de prever o atlântico permanece aberto e o pacífico se fecha depois há a amásia para essa você teria que imaginar o oceano ártico se fechando e o atlântico e o pacífico permanecendo abertos tudo se desloca para o norte ao redor do polo norte exceto a antártica um cenário final seria chamado de pangeia última diminui se a propagação no atlântico e uma nova placa de subdução surge na costa leste das américas de qualquer forma se todos os continentes colidirem novamente no futuro alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida acredita se que em cerca de 250 milhões de anos nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante estranhamente esse saco será o melhor lugar para se viver na terra as áreas costeiras quanto aos locais do interior eles serão escaldantes como um deserto em chamas muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver quanto a nós humanos precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor no entanto devemos ser gratos esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de idéias interessantes por exemplo como esses super continentes iriam interferir nas marés levando em consideração as futuras viagens espaciais esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas ou seja aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar no nordeste da tailândia uma família de enormes baleias de pedra nada pela floresta elas não são baleias reais é claro elas são na verdade parte de uma formação rochosa de 75 milhões de anos há muito tempo esta parte da tailândia era apenas um deserto os movimentos da crosta terrestre empurraram o arenito para cima e criaram essas montanhas fascinantes acessível para qualquer pessoa disposta a passar o dia caminhando pela rede de trilhas esse ponto de referência está se tornando cada vez mais popular entre os turistas assim que chegar nas costas de uma das baleias e olhar para o mar infinito e ver de logo abaixo você entenderá o motivo nessas caminhadas você encontrará cachoeiras uma grande variedade de plantas e animais exóticos e do topo é possível até olhar direto para o país vizinho o laos suas formas parecem baleias nadando juntas não é à toa que esse lugar se chama rocha das três baleias que sensacional ver a tailândia nas costas de uma baleia de pedra gigante um trabalhador fez uma descoberta chocante enquanto escavava em uma mina canadense em março de 2011 ele encontrou um espécime de nodossauro quase perfeitamente preservado este dinossauro extinto pesava cerca de mil trezentos e sessenta quilos e chegava a cinco metros e meio de comprimento apesar de ter mais de cento e dez milhões de anos o nodossauro estava tão bem preservado que era possível ver claramente o esqueleto pesado e a couraça escamosa que o cobria foi necessário quase um ano inteirinho de trabalho árduo para revelar o incrível achado o fóssil foi finalmente exposto em um museu canadense em dois mil e dezessete inesperadamente análise da pele mostrou que o nodossauro pode ter sido capaz de se camuflar como as lagartixas e mariposas modernas o fazem isso se soma aos espinhos e escamas que já o torna um tanque ambulante sendo estudado ainda hoje este nodossauro pode se tornar um dos fósseis mais importantes descobertos em muito tempo seus detalhes podem nos ajudar a desvendar ainda mais os mistérios do passado o manuscrito de voinich é o documento mais misterioso do mundo desde sua descoberta em 1912 o manuscrito é um completo mistério para todos que o encontram é fortemente ilustrado com imagens estranhas de plantas alienígenas objetos desconhecidos e os símbolos do zodíaco mas o aspecto mais interessante dele é a escrita a linguagem usada no texto completamente indecifrável ninguém sabe o que diz quem escreveu ou onde foi escrito nem sabemos se era uma linguagem real e funcional ou se foi criada apenas para este texto os desenhos de diferentes plantas são igualmente intrigantes a maioria das plantas no manuscrito é identificável como planta mas não corresponde a nenhuma espécie conhecida um professor de linguística aplicada na inglaterra afirmou ter decifrado alguns dos caracteres do livro mas ainda não conseguimos descobrir mais informações sobre este texto misterioso se você estiver indo para a austrália não se esqueça de fazer uma visita as crateras misteriosas em queensland no meio do caminho entre bunda berg e din din está uma das descobertas mais desconcertantes da Austrália em 1971 o local pertencia ao fazendeiro que cultivava abobrinhas e batatas enquanto o fazendeiro tentava expandir suas terras ele batia em grandes pedras nos campos sempre que arava quando olhou a rocha com mais atenção encontrou fósseis marinhos e algumas crateras estranhas o fazendeiro repassou suas descobertas a professores de geologia que começaram a pesquisar as formações quando os geólogos começaram a cavar ao redor da área descobriram uma enorme camada de arenito e mancha ocre que era completamente coberta por crateras havia 35 crateras no total e a camada de rocha é estimada em cerca de 25 milhões de anos os cientistas que estudam este mistério acreditam que fontes termais atividade oceânica anterior e meteoros são os principais suspeitos por trás das crateras e eu gostaria de saber um pouco sobre os personagens que nomearam essas cidades de bunda berg e din din que nomes divertidos a máquina de anti-sítera é uma espécie de computador antigo que ainda confunde os cientistas com seu design extraordinário há cerca de 2 mil anos um navio grego naufragou na costa da ilha de anti-sítera os destroços foram descobertos em 1900 e mergulhadores resgataram alguns de seus artefatos antigos quando os arqueólogos começaram a separar as descobertas dos destroços se depararam com um objeto que não parecia se encaixar em mais nada os destroços eram antigos mas eles encontraram um dispositivo incrível que parecia tecnologicamente avançado a máquina funcionava como uma calculadora permitindo o usuário acompanhar o tempo os movimentos das estrelas eclipses fases da lua e até mesmo contagens regressivas para eventos como as olimpíadas com incrível precisão este nível de tecnologia é quase impossível de explicar como originado de um naufrágio da Grécia antiga nenhum mecanismo conhecido até o século 14 chegaria perto do que esta máquina conseguia fazer pois foi nessa época que os relógios com engrenagens começaram a ser construídos na europa como é que o dispositivo foi criado há tanto tempo 1400 anos antes de seu tempo será que o naufrágio de anti-sítera e a perda da calculadora atrasaram o desenvolvimento da tecnologia por centenas de anos enquanto isso as montanhas do cálcaso perto do mar negro são uma das poucas áreas da europa que não sofreram muito impacto humano mesmo que a maioria das pessoas de pele branca no mundo seja considerada caucasiana apesar disso os arqueólogos encontraram muitas estruturas megalíticas antigas na área as estruturas semelhantes a casas conhecidas como dolmens contém joias ferramentas de bronze e cerâmicas variadas os arqueólogos não sabem quem as construiu por quem foram construídas ou qual é o seu verdadeiro propósito as estruturas contém duas pedras mantidas juntas por uma grande pedra como telhado ou pedras menores empilhadas como paredes com um buraco apenas em um dos lados já foram encontrados tampões de pedra para selar o que quer que tenha sido colocado dentro o que ainda mais estranho sobre essas formações de pedra é que elas não são encontradas apenas no cálcaso são encontradas em todo o planeta na austrália na coreia do sul na colômbia na áfrica e até na frança seu propósito é desconhecido então tudo que os cientistas podem fazer é especular a descoberta da tumba do primeiro imperador da china em 1974 está bem documentada quem poderia esquecer a descoberta de oito mil guerreiros de terracota protegendo a entrada a a maioria das estátuas representa guerreiros cada um com suas próprias expressões faciais exclusivas existem até cavalos e carruagens de terracota em tamanho real apenas para a proteção extra o que a maioria das pessoas não sabe é que algumas áreas da tumba ainda não foram investigadas os arqueólogos relutam muito em abrir o local porque toda a área é instável pode haver algo fantástico lá dentro mas ninguém quer arriscar perder um pedaço incrível da história eventualmente os pesquisadores enviarão pequenos robôs para as tumbas fechadas para ter uma ideia melhor do que tem lá dentro até este momento os arqueólogos têm que esperar um pouco mais pelos segredos no sul da costa rica foi descoberta uma coleção de esferas de pedra misteriosas existem mais de 300 espalhadas pela paisagem e algumas tem quase dois metros de largura ninguém sabe seu propósito ou como foram produzidas uma coisa que sabemos é o material de que foram feitas gabro uma rocha vulcânica esculpir essas pedras em suas formas esféricas perfeitas exigiria muito tempo e esforço os pesquisadores acham que elas podem ter sido feitas por um grupo agora extinto quase sem ferramentas a melhor teoria é que eles usaram pequenas pedras para parar as bordas antes de usar areia para alisar as laterais alguns acham que elas tivessem um propósito astronômico ou talvez fossem usadas como marcadores para apontar o caminho para algo mas ninguém sabe ao certo seu significado se perdeu com a civilização que as criou ao largo da ponta sul do japão e a 120 quilômetros de taiwan encontra-se a formação yonaguni um mergulhador local notou essas formações pela primeira vez em 1986 enquanto procurava por novos locais de mergulho para levar os outros turistas vendo os grandes degraus que se assemelhavam a uma pirâmide ele pensou que havia descoberto uma cidade subaquática alguns arqueólogos acreditam que as estruturas podem ter sido sinais de uma lendária civilização pacífica como atlântida que desapareceu sob as ondas há milhares de anos também há relatos de marcas na pedra sugerindo um trabalho de escultor algumas pessoas até alegaram que havia imagens desbotadas de humanos e animais esculpidos na pedra porém nada disso é apoiado por muitas evidências a maioria dos especialistas acredita que a formação é natural e que a simetria das rochas foi exagerada elas não são tão retas como relatado e parecem ser de rocha sólida e natural ao invés de blocos esculpidos em outras palavras a semelhança com uma civilização submersa é apenas uma coincidência na turquia os arqueólogos acreditavam que poderiam ter encontrado a arquitetura mais antiga conhecida no mundo com mais de 10 mil anos de acordo com especialistas encontrada em uma área que costumava ser o lar de antigas comunidades agrícolas esses monólitos que tinham até 5 metros e meio de altura provavelmente eram usados para eventos sociais e rituais não se sabe muito sobre eles essas grandes estruturas de pedra parecem ter forma humana e até mesmo imagens de animais esculpidas perto dali os pesquisadores encontraram indícios de moradias domésticas sugerindo que esses monumentos incríveis podem ter sinalizado o início do movimento em direção à civilização moderna os artefatos quimbaia são alguns dos artefatos mais interessantes já encontrados o mais curioso sobre eles é o quanto se assemelham a aviões modernos eles são tão aerodinâmicos que os cientistas modernos acreditam que poderiam até ser usados como projetos para uma aeronave funcional em 1994 dois engenheiros aeronáuticos criaram modelos em larga escala desses artefatos eles provaram que os designs voam com uma pequena ajuda dos motores modernos o que é realmente surpreendente é que esses objetos são possivelmente milhares de anos mais velhos do que o primeiro avião apenas mais um dos mistérios fascinantes do nosso mundo você ouviu falar sobre a sonda espacial filha e seu passeio selvagem em um cometa chamado 67p em 2014 a aterrissagem deveria ter sido tranquila mas as coisas deram errado quando partes do dispositivo não dispararam e a filha ricocheteou na superfície como uma bola de borracha parecia uma cena saída de um desenho animado felizmente a sonda conseguiu enviar sinais de volta à terra confirmando que ainda estava funcionando mas ninguém sabia onde ela tinha ido parar o mistério permaneceu por quase dois anos até que novas imagens de uma sonda próxima revelaram a posição estranha da filha deitada de lado com as pernas em forma de aranha no ar presa em uma fenda sombreada no 67p a situação fica ainda melhor os dados da sonda sugerem que ela fez um breve segundo pouso que durou apenas dois minutos e os cientistas não tinham idéia de onde isso aconteceu parecia mais um jogo de esconde esconde cósmico e uhul um cientista planetário da agência espacial europeia disse que a filha os deixou com um mistério final esperando para ser resolvido a boa notícia é que os cientistas conseguiram descobrir o segundo local de pouso da sonda filha e aprender mais sobre a superfície do 67p acontece que quando a sonda bateu na superfície ela raspou uma camada de poeira e detritos com cerca de 25 centímetros de profundidade na superfície do 67p revelando o interior gelado do cometa o gelo era tão brilhante que a equipe pôde vê-lo mesmo em imagens tiradas quase dois anos após a queda da sonda foi como descobrir um tesouro secreto escondido nas profundezas do ventre do cometa e tem mais o momento da colisão permitiu que os cientistas calculassem o quão macio era o interior do 67p ao analisar os dados de um magnetômetro dentro da sonda eles notaram um pico significativo bem na hora do segundo toque o pico durou cerca de três segundos e a equipe concluiu que o interior do cometa era tão macio quanto neve recém caída imagine só um cometa com pedras mais fofas do que a espuma de um caputino agora que os cientistas planetários têm uma melhor compreensão das características físicas de um cometa eles podem planejar futuras missões com muito mais certeza e é aí que as coisas ficam empolgantes a esperança de um projeto futuro chamado Ambition seria retornar à terra pela primeira vez uma amostra do interior de um cometa armazenada criogenicamente a sonda espacial Philly pode não ter sido a aterrissagem mais suave mas com certeza nos proporcionou algumas aventuras cósmicas selvagens e malucas quando se trata de cometas provavelmente a estrela do show é o cometa Halley como um cometa periódico ele visita a terra a cada 75 anos ou mais o que significa que você tem a chance de vê-lo duas vezes na vida a última vez que ele passou por aqui foi em 1986 e não retornará até 2061 ele recebeu esse nome em homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley que percebeu que três cometas vistos em 1531 1607 e 1682 eram o mesmo cometa que retornava rapidamente ele previu que o cometa retornaria em 1758 e recebeu seu nome em homenagem a ele embora não estivesse vivo para vê-lo o cometa Halley foi visto pela primeira vez em 239 antes de cristo e os antigos astrônomos asiáticos registraram sua passagem em suas crônicas naquela época as pessoas acreditavam que os cometas eram presságios de grandes desastres ou mudanças mas agora sabemos melhor na década de 1900 o escritor Mark Twain brincou dizendo que chegou com o cometa Halley em 1835 e que esperava sair com ele ele faleceu no dia seguinte a maior aproximação do cometa em 1910 o uau o cometa Hale-Bopp também chamou a atenção em 1997 ele era tão brilhante que podia ser visto a olho nu por cerca de um ano e meio especialmente no hemisfério norte de fato ele era mil vezes mais brilhante que o cometa Halley até mesmo pessoas em áreas muito iluminadas como Chicago puderam vislumbrar suas caudas azuis e brancas o cometa Hale-Bopp foi descoberto por Alan Hale no Novo México e Thomas Bopp no Arizona eles estavam apenas olhando para o céu e de repente viram um objeto difuso por perto que não estava lá antes os astrônomos também ficaram entusiasmados com esse evento eles usaram telescópios para estudar o cometa à medida que ele se aproximava e a NASA até usou o telescópio espacial Hubble para observar melhor o corpo celeste o núcleo do Hale-Bopp era enorme com cerca de 30 a 40 quilômetros de diâmetro e havia muita poeira saindo dele por falar em Hale-Bopp a música pop M.M.Bopp dos irmãos Hansen foi um sucesso mundial no mesmo ano de 1997 será que existe alguma conexão de alguma forma há 5 mil anos outro cometa passou pelo nosso sol e deu um show para as civilizações da Eurásia e do norte da África infelizmente esse visitante misterioso não foi registrado em nenhum relato histórico mas os cientistas sabem como descobrir as coisas pesquise cometa Atlas ou C barra 2019 Y4 que fez sua estreia em 2020 infelizmente o Atlas teve seu fim quando se desfez em uma chuva de fragmentos de gelo mas em um novo estudo usando o telescópio espacial Hubble da NASA os astrônomos descobriram que o Atlas era um pedaço quebrado daquele antigo cometa de 5 mil anos atrás isso é que é uma reunião de família famílias de cometas não são incomuns e um dos exemplos mais famosos é o do cometa Showmaker Lev-9 que caiu pedaço por pedaço em Júpiter em 1994 mas o Atlas é um tanto peculiar ele se esfarelou quando estava longe do sol o que é estranho pois deveria ter se desintegrado durante sua passagem mais próxima do sol como ele sobreviveu a sua última passagem a 5 mil anos ao observar a quebra dos fragmentos os cientistas podem aprender mais sobre como o cometa mãe foi formado e eles descobriram que um fragmento do Atlas se desintegrou em questão de dias enquanto outro fragmento durou semanas isso sugere que uma parte do núcleo era mais forte do que a outra parte mas a explicação para o fato de ele ter se desintegrado ainda está no ar e o trocadilho foi intencional pode ser devido a forças centrífugas ou pode ser devido a gelos super voláteis que explodiram o pedaço como um fogo de artifício mas uma coisa é certa o irmão sobrevivente do Atlas não retornará até o século 50 portanto até lá teremos que nos contentar em admirar as outras belezas do céu noturno a próxima história engraçada é sobre um grupo de astrônomos na ilha de Maui certa noite eles estavam apenas relaxando e observando as estrelas com seu telescópio sofisticado quando de repente avistaram algo estranho era um cometa mas não era um cometa qualquer esse estava viajando muito rápido e tinha uma forma muito estranha era tudo tão estranho que eles até pensaram que poderia ser uma nave espacial de fora do nosso planeta eles o batizaram de Oumuamua que significa um mensageiro de longe chegando primeiro em havaiano eu sei o que você está pensando será que eles encontraram uma nova civilização vivendo no espaço bem não é bem assim mas o que eles encontraram foi muito legal veja bem quando os cometas passam pelo nosso sistema solar eles geralmente aceleram ao sair por causa da gravidade do sol e da poeira em sua superfície mas o Oumuamua era muito pequeno para ter poeira na superfície e portanto não tinha o mesmo halo brilhante de outros cometas então o que estava causando a aceleração do Oumuamua uma possibilidade era devido a um efeito estranho em que corpos pequenos como asteroides absorvem fotos do sol e os irradiam novamente em uma pluma propulsora mas esse efeito era muito pequeno para explicar a aceleração do Oumuamua isso deixou três explicações possíveis propulsão fornecida por nitrogênio monóxido de carbono ou hidrogênio molecular e adivinha só uma teoria é que o Oumuamua era rico em água que é composta de hidrogênio e oxigênio alguns acreditam que antes de o cometa entrar em nosso sistema solar a água se transformou em gelo no que é conhecido como estado amorfo esse tipo de gelo é poroso e pontilhado por bolsos como meus jeans a teoria então diz que a radiação cósmica fez com que parte do hidrogênio nas moléculas de água se rompesse acumulando-se nos poros como combustível em pequenos tanques quando o Oumuamua entrou no sistema solar interno provavelmente aqueceu o suficiente para que o gelo se convertesse ao seu estado cristalino essencialmente fechando as bolsas e forçando o hidrogênio a sair do cometa isso pode ter proporcionado um impulso propulsor que poderia explicar a aceleração se essa teoria estiver correta não há vizinhos cósmicos apenas uma ciência muito legal aloha a primeira regra é não entrar em pânico o guia diz ele entrega uma roupa grossa para o marcos o clima está escaldante a roupa parece ser quente demais você não conseguirá sem ela ele pontua então marcos veste o macacão e sente calafrios por todo o corpo porque ele é tão frio o guia explica que a roupa é feita com tecido especial de resfriamento e impedirá a hipertermia dentro da caverna ele dá um tanque de oxigênio e uma máscara vamos mergulhar o marcos pergunta não mas seus pulmões podem se encher de água se você não usá-lo os joelhos do marcos estão trêmulos de medo mas agora não dá mais tempo de desistir seja bem-vindo a uma das cavernas mais perigosas do planeta o guia diz enquanto entra no espaço escuro que fica no pé de uma montanha este lugar é chamado de caverna dos cristais e fica no méxico o magma vazou ali proveniente das profundezas do nosso planeta 26 milhões de anos atrás ele vinha e resfriava muitas vezes havia tanto que acabou formando uma montanha e junto com o magma uma água rica em minerais chegou também ela passou por túneis de rochas e formou uma caverna de baixo da montanha aí uma coisa estranha surgiu nessas águas quentes algo que parece ser de outro planeta o marcos está descendo pela corda iluminando a escuridão sem fundo como a lanterna o ar se torna quente e pesado partículas microscópicas de água estão pairando no ar junto com o guia o marcos desce 300 metros isso é mais que a altura do edifício empire state nos estados unidos a temperatura do ar sobe a sensação é de que estão chegando perto do núcleo da terra por fim a decida acaba e eles saltam em solo firme o guia coloca uma máscara de oxigênio e diz ao marcos para fazer o mesmo você não consegue respirar sem ela neste ar úmido e ácido seus pulmões podem se encher de água causando consequências desastrosas para o visitante o ar da lice parece com uma névoa grossa a temperatura chega a 58 graus isso é mais quente que os desertos mais escaldantes do mundo o marcos ilumina o próprio caminho e vê uma coisa grande branca e brilhante é um feixe enorme de cristal que brota do chão e quase alcança o teto a caverna toda é cheia dessas coisas grandes elas esticam para direções diferentes e descansam no teto e nas paredes em alguns locais eles bloqueiam um caminho e em outros servem como pontes o marcos sobe em um dos cristais e caminha sobre ele o guia explica que cada coluna é feita de gesso aquela substância usada em construções para fazer revestimentos e paredes o marcos toca na superfície dura de um dos cristais parece até que alguma civilização antiga é que construiu aquele cenário o guia diz que tudo dentro da caverna é natural o lugar foi descoberto por dois mineradores no ano de 2000 desde então os cientistas vêm conduzindo pesquisas ali e descobriram que alguns cristais têm 500 mil anos no local também é possível encontrar um dos maiores cristais naturais do mundo um feixe de aproximadamente 11 metros de comprimento e 55 toneladas o lugar já foi cheio de água rica em sulfato de cálcio elemento capaz de formar minerais e onde prevalece uma variedade de gesso sem cor a água e o ar quente ajudaram a formar os cristais a umidade a temperatura não mudaram com o passar dos séculos então as colunas continuam a crescer até hoje este local é fascinante o marcos quer ficar mais tempo para explorar mas infelizmente é perigoso eles podem se perder ou escorregar nas rochas de gesso além disso já estão ficando sem oxigênio então precisam voltar à superfície quando saem da caverna encontram a polícia acontece que os turistas estão proibidos de entrar ali até os cientistas precisam de uma autorização especial para ir lá e não é à toa trata-se de um dos locais mais perigosos da terra o marcos e o guia pagam uma multa e deixam o do méxico a próxima parada é a itália ainda bem que você trouxe uma boa câmera o guia diz esta é uma das cavernas mais fascinantes do mundo é preciso um bom equipamento para capturar toda esta beleza os dois estão dentro de um pequeno barco navegando ao longo da costa da ilha de capri na itália por sorte não haverá nenhum perigo desta vez a dupla se aproxima de uma pequena fenda dentro da montanha esta é a entrada para a gruta azul o buraco é tão pequeno que só um barco por vez consegue passar por ele o marcos e o guia entram em outra dimensão a caverna é cheia de água as paredes estão brilhando com uma luz azul vinda das profundezas do lago o marcos fotografa tudo e percebe que a entrada pela qual passaram brilha com uma luz branca são os raios de sol iluminando o lugar quando entram nele tem outro buraco debaixo d'água a luz solar penetra enchendo o lago com uma espécie de flor brilhante mas é hora de seguir viagem a próxima parada é na nova zelândia eles chegam na ilha do norte há um local nas profundezas do subterrâneo com cavernas complexas e sinuosas que surgiram cerca de 30 milhões de anos atrás a dupla se aproxima da entrada para a caverna escura o marcos liga a lanterna desliga isso o guia diz você não vai precisar lá dentro eles entram o marcos fica boquiaberto de tanta surpresa o lugar todo está cheio de lanternas são criaturas vivas vagalumes que emitem uma luz azul e a sensação é a de estar em outro planeta a entrada é controlada para não prejudicar os vagalumes cientistas usam equipamentos automatizados para monitorar o local medindo a temperatura e o nível de dióxido de carbono necessário para manter a vida dos insetos brilhantes se muitas pessoas entrassem o nível de dióxido de carbono aumentaria o tempo de visita também é limitado então pedem que a dupla saia dali agora vamos ver uma coisa assombrosa o guia diz está preparado a próxima parada é na califórnia o lugar se chama morning caverns a caverna parece comum vista por fora mas o guia parece um pouco apreensivo e temeroso eles prendem a corda no cinto e começam a longa descida o fundo fica a 50 metros abaixo da superfície altura de um prédio de 15 andares não parece tão grande comparado à caverna de cristal à medida que se desce o frio e a escuridão aumentam em determinado ponto todos os sons lá de cima desaparecem eles começam a afundar lentamente em um silêncio sem igual o que é isso o marcos pergunta assustado acho que ouvi a voz de alguém aí embaixo o guia coloca o dedo sobre a boca fazendo o sinal para ficar encalados o gemido humano alto e prolongado vem das profundezas da escuridão nos primeiros segundos o marcos congela depois sobe rapidinho pela corda o guia ri da cara dele os dois escutam mais um gemido o marcos sai da caverna e puxa a corda do companheiro para tirá-lo de lá também o guia explica que esta é uma das cavernas mais assustadoras do mundo o ar e o vento circulam lá embaixo criando um som parecido com o de um gemido os turistas geralmente descem ali para se assustar mesmo também já foram encontrados cerca de 100 esqueletos de pessoas antigas no fundo e ninguém sabe como eles foram parar ali o marcos não quer mais voltar para lá então pergunta o guia como as cavernas se formam tudo começa quando o solo absorve chuva ácida que consiste em água e dióxido de carbono o líquido penetra pelo solo e entra em contato com superfícies de rocha sólida quando a água toca o calcário ou a dolomita os dissolve e ajuda a formar um espaço vazio que vai aumentando a cada ano a chuva continua a cair e se acumula nessa região aberta aí água forma um fluxo ou um rio subterrâneo depois a erosão das rochas sólidas começa após milhares de anos há espaço suficiente para caber um humano e este espaço acaba se tornando uma caverna quando a erosão se junta com estalactites e estalagmites forma câmaras e pilares impressionantes por falar nisso há uma diferença entre estalactites e estalagmites as primeiras ficam penduradas no teto enquanto as estalagmites surgem no chão leva cerca de um milhão de anos para desenvolver essas paisagens subterrâneas então cada vez que você caminha por uma delas entra em contato com o passado muito antigo do nosso planeta a antártida é o continente mais remoto do planeta ela tem 90 por cento do gelo do mundo mas é considerada um deserto pois a precipitação anual é de apenas 200 milímetros olhando para ela você provavelmente nunca imaginaria que foi um deserto pois é branca e cheia de vida selvagem mas esse lugar não é só o que parece ser na superfície há muita coisa escondida abaixo e até acima dele o atlântida tem sido um mistério para a humanidade será que existiu e se sim onde ficava uma das teorias sustenta que a civilização atlante poderia ter prosperado e se desenvolvido no continente antártico quando ainda não era coberto pelo gelo devido aos períodos cíclicos da terra ou seja as eras glaciais e interglaciais acreditava-se que a antártica era na verdade uma floresta tropical porém uma imagem recente do google earth encontrou algumas ruínas interessantes enterradas no fundo de um lago no continente gelado não se sabe a qual civilização pertenciam mas alguns teóricos acreditam que poderia perfeitamente ser a atlântida esses lagos antárticos congelados guardam muito mais sob eles na década de 1970 os cientistas ficaram surpresos ao encontrar grandes corpos d'água debaixo das placas de gelo nesse continente acredita-se que existam mais de 400 deles o lago Vostok por exemplo o maior lago subglacial da região fica embaixo de 3 km de camadas de água congelada espessas também existem cavernas de gelo azul intocadas escondidas a água nesses lagos permanece líquida devido aos pequenos níveis de calor geotérmico do núcleo da terra e os cientistas acreditam que alguns lagos tem cerca de 15 milhões de anos que velhos tempos hein? agora, entre os fenômenos únicos que ocorrem no continente digamos que a Antártida abriga uma cachoeira extremamente estranha o ano era 1911, quando um geólogo australiano se perguntou sobre as chamadas quedas de sangue ele ficou extremamente intrigado com esse fluxo de líquido vermelho saindo de uma pequena encosta entre as geleiras da Antártica depois de anos de estudo, entendeu-se que a causa da vermelhidão era o alto teor de ferro na água a última peça do quebra-cabeça surgiu quando os cientistas descobriram que havia um lago subterrâneo com água cheia dessa substância oxidada nas proximidades que foi o que formou a queda de sangue e por falar em quebra-cabeça esta imagem pode ser bem intrigante afinal, por qual motivo alguém precisaria levar dinheiro para a Antártica? bem, um pouco de história primeiro em 1956, os Estados Unidos fundaram a estação de pesquisa McMurdo que é o maior centro científico do continente até hoje no seu auge, essa estação hospedava de 200 a 1.000 cientistas e eles precisavam de dinheiro para comprar café, pizza e outras coisas para atender as suas necessidades diárias foi quando a Wells Fargo decidiu instalar um caixa eletrônico lá ah, e até bateram o recorde mundial do Guinness com isso o caixa eletrônico Wells Fargo na estação McMurdo é o que está localizado mais ao sul do mundo e é o mais solitário do planeta pois não existe outro por centenas e centenas de quilômetros as temperaturas congelantes na Antártida podem tornar o continente hostil à vida humana na verdade, a Antártida é o continente mais frio, seco e ventoso do nosso planeta a temperatura média ao longo da costa é de cerca de 14 graus negativos mas conforme você se dirige ao interior do território, fica ainda mais frio podendo registrar temperaturas de cerca de 57 graus negativos pelo lado positivo, essas condições de congelamento podem explicar alguns fenômenos hipnotizantes como as bolhas de gelo essas bolhas congeladas dentro de alguns lagos antárticos são de gás metano que é liberado pelo derretimento das geleiras e acaba congelando no meio do caminho compondo um cenário lindo e exótico acho que o metano nunca foi tão bonito antes, não é? alguns anos atrás, os cientistas ficaram surpresos com um buraco gigante do tamanho da Holanda em um lago antártico para se ter uma ideia, ele é mais ou menos o tamanho do lago Michigan esses buracos são chamados de políneas e são um fenômeno natural no continente mas esse é o maior que a comunidade científica já viu desde a década de 1970 portanto, são buracos enormes em um mar de gelo e a maioria deles ocorre ao longo da costa do continente porém, esse novo foi encontrado no mar de Weddell, muito mais longe da costa os especialistas ainda estão tentando entender como isso aconteceu e quais são suas implicações para o clima da região há uma formação no continente que parece ter sido feita pelo homem e até gerou várias teorias ao redor do mundo sobre suas origens diz aí, parece exatamente com outras pirâmides feitas por humanos, não é? a única diferença é que essa é, na verdade, uma formação rochosa natural e existe há muito tempo ela foi encontrada pela primeira vez durante uma expedição na década de 1910 e mantida em segredo desde então foi apelidada de pirâmide mas seu nome científico correto é Nunatak que é simplesmente um pico de rocha que se projeta acima de uma geleira ou manto de gelo existem outros picos famosos que parecem ter forma de pirâmide como Matterhorn, na Suíça então não, isso não é mesmo uma construção humana temos certeza disso e a lista de descobertas fascinantes no continente gelado continua um programa de inteligência artificial estava analisando um conjunto de dados na Antártida quando se deparou com algo impressionante pode haver até 300 mil meteoritos desconhecidos a serem encontrados na área gelada do continente a verdade é que meteoritos caem no continente há milhões de anos mas foi apenas há 110 anos que o primeiro foi encontrado e adivinha? recentemente, pesquisadores encontraram um meteorito marciano na Antártica Oriental foi o maior encontrado nos últimos 25 anos e pesava cerca de 75 quilos geralmente, fogo e gelo podem ser uma combinação bem complicada então acho que você não diria que a Antártica abriga um vulcão ativo, certo? mas sim o vulcão, conhecido como Monte Erebus é a estrutura geológica ativa mais ao sul do mundo com magma líquido e lava fervendo a eras na verdade, ele está ativo há mais de um milhão de anos e é o segundo vulcão mais alto da Antártica com 3.600 metros falamos antes que a Antártica nem sempre foi gelada mas você poderia imaginar uma enorme floresta tropical cobrindo todo o continente? isso não é ficção científica, é a mais pura verdade marcas de folhas e madeira fossilizadas mostram claramente sinais de árvores tropicais na região a pesquisa de fósseis também revelou algo magnífico a Antártica é o lar do verme mais antigo do mundo de acordo com a National Geographic fósseis de esperma encontrados na Antártica revelam uma espécie extinta de verme com cerca de 50 milhões de anos os cientistas afirmam que essa descoberta é mais do que importante para estudar algumas relações evolutivas e dizem que isso só foi possível devido ao congelamento de tais amostras por milhares de anos a Antártida é um continente rico em biodiversidade pinguins, ursos polares e focas são apenas alguns dos animais que sabemos que existem por lá mas também há uma espécie rara e fascinante de peixe que habita as águas antárticas popularmente conhecida como peixe gelo essa espécie é tão bizarra quanto bonita ela teve que se adaptar para sobreviver à temperatura fria da água na Antártida tanto que evoluiu para um ser único além do corpo, esse peixe tem o sangue transparente tornando-o completamente incolor isso ocorre porque ele não tem a proteína hemoglobina que dá ao sangue sua cor vermelha incrível, né? quando você imagina a Antártida provavelmente pensa em icebergs, certo? então, aqui estão algumas curiosidades você sabia que eles têm uma vida útil de cerca de 3 mil anos? e que, assim como na Groenlândia na Antártida, é onde existem mais deles no mundo? eles podem atingir de 180 a 210 metros abaixo da superfície da água e cerca de 90% de sua estrutura fica submersa é daí que vem a expressão a ponta do iceberg imagine descobrir uma cidade antiga sem sair do conforto de sua casa em 1963, um homem da província de Neveshir, na Turquia fez exatamente isso ele estava reformando sua casa então derrubou uma parede no porão e encontrou uma sala misteriosa ao continuar cavando viu um túnel foi assim que a cidade subterrânea de Derinkuyu foi encontrada trata-se de um dos assentamentos subterrâneos de vários níveis mais profundos da Capadócia e de toda a Turquia essa obra-prima da engenharia tem oito níveis os habitantes deles tinham acesso a porões, depósitos, capelas, uma escola, sala de estudos e outras estruturas todos os andares são conectados por uma extensa rede de túneis acredita-se que a cidade subterrânea foi construída como um abrigo não é possível ver a construção do lado de fora sua profundidade é de aproximadamente 85 metros o complexo era grande o suficiente para abrigar cerca de 20 mil pessoas além de rebanhos e mantimentos há também um posto de ventilação de 60 metros as pessoas o usavam tanto para a passagem do ar quanto como cisterna que fornecia água para os aldeões que viviam na superfície e também para os que se escondiam embaixo curiosamente, quem ficava nos níveis inferiores conseguia cortar o abastecimento para os de cima e o térreo isso mantinha a água segura de envenenamento potencial o local foi projetado para proteção os túneis podem ser bloqueados por dentro com enormes portas redondas de pedra rolante as passagens eram extremamente estreitas invasores em potencial tinham que entrar um de cada vez parece que pensaram em tudo no século 7 antes de cristo os arqueólogos acreditavam que os frígios foram os primeiros a construir os níveis depois deles, a estrutura foi aproveitada e aprimorada na época romana foi quando as capelas foram adicionadas a época áurea de Derincuio, no entanto, foi durante a era bizantina mas como essas pessoas conseguiram criar esses túneis? bem, a rocha em que os esculpiram não era comum era uma vulcânica macia surgiu devido a um processo geológico que começou há milhões de anos erupções vulcânicas cobriram a área com cinzas espessas em seguida, solidificou-se nesta pedra macia quando as forças naturais do vento e da água erodiram as partes mais moles apenas os elementos duros permaneceram curiosidade, as chaminés de fada também são feitas de rocha macia vulcânica de formato complexo mas se formaram naturalmente sem qualquer intervenção humana ainda estamos na Turquia mas desta vez nosso destino é Kanakali onde um mito ganhou vida por 3 mil anos as pessoas acreditaram que a Ilíada de Homero era ficção e que Troia nunca existiu em 1863, tudo mudou o expatriado Frank Calvert descobriu ruínas antigas no oeste do país ele estava convencido de que pertenciam à antiga Troia Heirich Schliemann examinou a área em 1868 foi quando a cidade viu a luz do sol novamente depois de tantos séculos o local tem camadas complexas ao longo dos anos, nove cidades antigas foram construídas umas sobre as outras os historiadores dizem que a área estava estrategicamente localizada entre a Europa e a Ásia por isso se tornou um próspero centro comercial e cultural essa posição estratégica tornou Troia atraente ao longo da história após o conflito troiano, ela foi abandonada entre os anos de 1100 e 700 antes de Cristo então os colonos gregos redescobriram a área e Alexandre o Grande a governou os romanos a invadiram falando desse evento, a primeira coisa que você veria ao visitar o local é uma réplica do cavalo de madeira de um filme rodado em 2004 a próxima parada é Lothal na década de 1950 este e vários outros sítios arqueológicos de Harapan foram descobertos na Índia essas novas províncias estenderam os limites da civilização do Vale do Indo Lothal foi uma parte importante do povo Harapan tinha vastos campos de algodão e arroz além de uma fábrica de miçangas que eram feitas de pedras semipreciosas como o Agatha muitas foram encontradas mais tarde na Mesopotâmia o que serve como evidência de que Lothal era um próspero porto comercial os arqueólogos acreditam que fazia parte de uma antiga rota comercial vestígios de agricultura? Check! remanescentes de comércio? Check! o que mais? restos de edifícios residenciais, ruas, calçadas de banho e esgotos algum planejamento urbano real e exemplos impressionantes de urbanização precoce a cidade foi bem construída havia casas modernas algumas tinham seis quartos, banheiros, um grande pátio e até uma varanda Lothal também contava com o cais conhecido mais antigo do mundo que a conectava ao rio Sabarmate e a rota comercial a antiga cidade maia de Calacmo está localizada no sul do México, na floresta tropical de Tierras Barras entre os anos de 500 e 800 foi o lar de mais de 50 mil pessoas havia uma praça central cercada por distritos externos e se contarmos tantos habitantes de todos eles, quantos que vivem no centro a população chegava a mais de um milhão e meio de pessoas foi um local habitável durante 12 séculos acredita-se que teve mais construções do que qualquer outro assentamento maia escavado na região depois do ano 1000, a civilização pré-colombiana enfrentou uma queda o lugar que já foi o centro da Mesoamérica foi quase completamente abandonado Calacmo estava no coração da segunda maior floresta tropical da América mas a área está bem preservada, então se você a visitar poderá imaginar como era a vida nos antigos tempos maias os restos da cidade incluem complexos arquitetônicos e monumentos esculpidos sistemas de defesa, pedreiras, recursos de gerenciamento de água terraços agrícolas, enormes pirâmides de templos e palácios sem mencionar uma variedade de enfeites corporais e outros objetos que os acompanham isso prova que sociedades complexas organizadas pelo estado viviam nessa floresta tropical os maias retratavam a natureza em suas pinturas, cerâmicas, esculturas, rituais e até comida estamos indo para um lugar que as pessoas achavam que não existia a cidade de Tonis Heraclion apareceu apenas em algumas inscrições e textos antigos acontece que ela estava esperando para ser descoberta durante milhares de anos os cientistas vasculharam a maior parte da costa do Egito mas então, o arqueólogo Frank Goddiel e sua equipe detectaram um rosto colossal olhando para eles debaixo d'água a antiga Heraclion foi achada completamente submersa a 6,5 km da costa de Alexandria nas ruínas da cidade perdida havia 64 navios, 700 âncoras e um tesouro de moedas de ouro os arqueólogos consideram uma estátua de 5 metros de altura e os resquícios do templo como as descobertas mais importantes da expedição naquela época, o local tinha cerimônias e celebrações que aconteciam no templo de Amun as ruínas e artefatos foram feitos de granito e diorito por isso estavam em boas condições mesmo após o contato com a água durante séculos eles dão às pessoas um vislumbre de como era a vida há 2.300 anos em um dos portos comerciais mais importantes do mundo a cidade tinha uma rede de canais você pode pensar nisso como uma antiga Veneza egípcia eles ligavam muitos portos e ancoradouros separados torres, templos, casas e outras estruturas também eram conectados por pontes Thonis Heraclion era o principal porto do país para o comércio internacional e a cobrança de impostos ninguém sabe ao certo como o local acabou submerso mas os arqueólogos relacionam o fato a causas naturais no final do século II antes de Cristo provavelmente após uma inundação Heraclion ficou coberta de água então Alexandria fundada por Alexandre o Grande tornou-se mais gloriosa mas antes disso essa era a principal porta de entrada para o Egito assim, após o desastre muitos navios que se dirigiam para lá tiveram que mudar de rota e ir para Alexandria a cidade perdeu sua glória até sua redescoberta em 1933 Mesa Verde é um parque nacional americano no Colorado e a maior reserva arqueológica dos Estados Unidos com mais de 5 mil sítios arqueológicos incluindo 600 moradias em penhascos seu nome vem do formato das montanhas da região com topos planos em costas íngremes o parque é um sítio arqueológico ancestral pueblo a partir de 7.500 antes de Cristo um grupo de paleoameríndios nômades viveu sazonalmente em Mesa Verde eles eram caçadores, coletores e agricultores e construíram os primeiros pueblos da região no final do século XII começaram a erguer enormes moradias em penhascos que agora são as estruturas mais conhecidas do parque é março de 1974 e a família Betts composta por Jerry, Antoine e o filho Terry estão andando pela floresta na propriedade deles em Fort George Island na Flórida, Estados Unidos enquanto aproveitam a caminhada durante a primavera mal sabem que hoje encontrarão algo que mudará suas vidas para sempre enquanto o Terry caminha à frente sente algo o puxando em direção a um objeto desconhecido e não sabe o que fazer com esse sentimento mas fica curioso para ver se sabe lá o que esteja lhe chamando Terry, aonde você está indo? sua mãe grita mas ele a ignora e tenta freneticamente encontrar essa coisa desconhecida ele quer, precisa disso e então o rapaz consegue ver alguma coisa uma esfera prateada brilhante do tamanho de uma bola de boliche aninhada na grama quando se aproxima, percebe que ela está estranhamente intocada sem danos ou sujeira Terry a apanha ela é pesada, mas ele a segura firme sempre encontrando lixo por onde passa seu pai ri o jovem tinha a mania de colecionar estranhos objetos metálicos os achava fascinantes é só uma lembrança, só isso os três olham para a bola intrigados com a esfera brilhante perfeita enquanto caminhavam de volta para casa discutiam empolgados sobre as possíveis origens daquilo fantasiando as possibilidades de que talvez fosse uma bala de canhão usada por conquistadores ou algo que poderia ter caído de um satélite em órbita da NASA quando chegaram em casa o rapaz colocou a misteriosa bola no peitorio da janela do quarto dele ao lado de muitas de suas outras coisas expostas e lá ficou por um tempo duas semanas se passaram e um amigo de Terry foi até a casa dele eles saíram e se revezaram tocando violão Terry tocou um acorde e aconteceu uma vibração vinda do peitorio da janela os meninos ficaram em silêncio assustados com o som desconhecido olharam em volta para descobrir de onde veio provavelmente é só um gambá disse Terry calmamente mas quando levantou a palheta ele olhou para a esfera com desconfiança ao tocar outro acorde viu a esfera vibrar e desta vez ela também estava emitindo um zumbido o garoto soltou o violão e se aproximou da bola quando chegou perto dela o som desapareceu lentamente assustado ele ficou em silêncio antes de chamar o pai o rapaz explicou o estranho fenômeno para o pai Antron que olhou de perto para o objeto e depois o colocou perto do ouvido enquanto o sacudiu vigorosamente pôde sentir algo dentro dele se movendo chocado o colocou sobre a mesa ali a esfera começou a rolar indo para uma borda e em seguida circulando ao redor e se movia de canto a canto em um retângulo procurando incessantemente por algo possivelmente uma saída até que finalmente rolou de volta ao meio ficando imóvel mais uma vez todos olharam para a bola intrigados com a exibição e Antron a pôs no chão assim que tocou a superfície ela rolou rapidamente em direção à porta desta vez é claro que queria fugir aquela coisa era valiosa demais para ser perdida e Terry rapidamente a perseguiu ele a pegou antes que saísse de casa e a colocou em um lugar seguro dentro de uma caixa impossibilitando outra tentativa de fuga nos dias seguintes Terry se encarregou de fazer seus próprios experimentos ele descobriu que quando sob a luz do sol ela parecia mais ativa em sua opinião era uma reação à radiação solar quando atingida com um martelo fazia um barulho alto como se sentisse o golpe coisas estranhas também aconteceram na casa da família Betts as portas se fechavam repentinamente à noite e uma estranha música de órgão tocava por toda a residência mesmo que não tivessem um instrumento ali a família resolveu discutir sobre a esfera eles sentiram que era algo verdadeiramente extraterrestre e precisavam de aconselhamento profissional as autoridades foram inspecionar a bola e ficaram intrigadas com ela que se movia de forma imprevisível mas não conseguiram reconhecer o que era ou fornecer uma explicação para o fenômeno tudo o que puderam confirmar foi que ela não veio de outro planeta a família Betts discordou e queria uma segunda opinião então a enviaram para o Dr. J. Allen Hynek um astrônomo e especialista em material extraterrestre ele passou 6 horas revisando a esfera através de seus muitos exames o médico descobriu que o estranho objeto emitia ondas de rádio e tinha seu próprio campo magnético com essa nova informação os Betts foram entrevistados por um repórter a esfera misteriosa rapidamente ficou famosa a história se espalhou em jornais dos Estados Unidos e até virou notícia internacional todos queriam saber mais sobre o misterioso artefato uma equipe de televisão logo visitou a casa dos Betts esperando testar o objeto extraterrestre em primeira mão ele foi colocado no chão e fez seu truque de sempre os visitantes ficaram ali sem palavras com o que estavam testemunhando os repórteres pediram para colocar o poodle da família ao lado da bola para dar uma indicação do tamanho dela quando o cachorro se sentou ao lado dela começou a choramingar e cobriu as orelhas com as patas algo que nunca tinha feito antes perto da esfera a família Betts sentiu que tinha algo realmente valioso e fez um seguro da esfera com a Lloyds de Londres e se a deixavam em casa mandavam alguém ficar cuidando dela garantindo que ninguém iria roubá-la ou deixá-la escapar mas o que era realmente a misteriosa esfera dos Betts? ao responder a imprensa um porta-voz oficial revelou que ela era feita de aço inoxidável de alta qualidade embora não fosse algo que eles mesmos criaram provavelmente tinha sido feita em algum lugar da Terra se tivesse vindo do espaço seria feita de elementos diferentes a análise mostrou que a casca da esfera tinha 2,5 cm de espessura e era oca por dentro o objeto tinha 10 kg o peso exato para essa quantidade de aço inoxidável não havia costuras a casca estava arranhada em algumas partes e tinha uma pequena marca triangular de 3 mm de comprimento os especialistas estavam certos de que era apenas uma bola de aço mas queriam confirmar mais coisas usando o raio-x e encontraram pequenas gotas de resíduos dentro que teriam ficado presas quando o artefato foi fabricado isso esclarecia então porque havia uma sensação de movimento nele e também resolveram o mistério do movimento estranho como é uma esfera perfeitamente equilibrada colocá-la na menor superfície regular a faria rolar a casa dos Betis tinha pisos de pedra irregulares e só se viu o objeto se mover por lá as autoridades também queriam abri-lo para uma melhor avaliação no entanto, os Betis estavam convencidos de que ele não deveria ser danificado identificou-se ainda que a bola era apenas uma válvula de retenção de esfera produzida pela empresa The Bell & Gosset o tamanho, o peso e a composição metalúrgica combinavam perfeitamente com a que a empresa fazia confirmando a teoria e mostrando como ela conseguiu fazer a viagem até a propriedade dos Betis três anos antes da descoberta o artista James Darling Jones coletou algumas dessas válvulas ele gostava de usá-las em suas esculturas sem espaço dentro do ônibus o cara as colocou em cima do bagageiro sua viagem o levou além da propriedade dos Betis e ao longo do caminho algumas dessas esferas rolaram e se perderam pelo menos até o jovem Terry aparecer em um belo dia de primavera mas e as ondas de rádio e as estranhas propriedades magnéticas confirmadas pelo Dr. Heineck? bem, embora Antoine, o pai, tenha afirmado que foi isso que constatou nunca foi confirmado pelo astrônomo especialista a década de 1970 foi o auge para todas as coisas de fora do nosso planeta e qualquer coisa relacionada ganhava popularidade imediatamente as autoridades apenas aumentaram isso fornecendo recompensas monetárias por evidências comprovadas encontrar algo extraterrestre poderia ter sido apenas uma manobra dos Betis por uma recompensa em dinheiro a caça profissional a unidades de armazenamento é realmente um grande desafio hoje em dia isso tem chamado muita atenção de pessoas de todo o mundo já que existem muitos programas de TV sobre o assunto mas não são apenas esses caçadores que podem tirar a sorte grande com suas descobertas um casal do Arizona simplesmente queria um sofá mas não estava disposto a comprar um novo ou gastar muito então participou de um leilão onde fez uma oferta de 10 dólares por um estofado velho como aquele não estava nas melhores condições os dois acabaram comprando o sofá e o container em que veio dentro quando foram conferir tiveram uma grande surpresa encontraram um velho ursinho de pelúcia cheio de dinheiro o brinquedinho acabou rendendo ao casal cerca de 300 mil dólares em 2011, outro homem se deparou com uma descoberta interessante depois de examinar o conteúdo do armário de um depósito em San Fernando Valley o que ele encontrou foi uma revista em quadrinhos especial chamada Action Comics Número 1 e não fazia ideia do quão valioso era o achado até que o levou a um especialista para uma avaliação mais aprofundada no fim a publicação era, na verdade, a primeira com o super-homem mas por mais que quisesse lucrar ele teve que devolvê-la ao dono anterior a história diz que a revista foi roubada de um ator famoso que era realmente apaixonado por quadrinhos e pelo super-homem em especial o ator relatou o desaparecimento da revista, sua seguradora e as autoridades mas não foi possível encontrá-la o exemplar, estimado em torno de 1 milhão de dólares voltou ao seu legítimo dono 11 anos depois de ter sido roubado outro incrível objeto vintage foi encontrado em um depósito em Melbourne, na Austrália era uma Harley Davidson de 8 válvulas de 1927 com sidecar com base na opinião de especialistas esse veículo fascinante estava lá via mais de meio século até ressurgir em 2015 ele foi colocado à venda logo depois e negociado por 470 mil dólares alguns leilões de depósitos de armazenamento abandonados são divertidos só porque você não tem ideia do que vai encontrar dentro independentemente de quanto lucrará como aconteceu com um casal de Long Island que gastou apenas 100 dólares na melhor coisa que já comprou escondido dentro do compartimento misterioso estava um esportivo Lotus Sprite 1976 personalizado esse carro não era apenas especial por causa do design mas também porque foi o utilizado no filme do James Bond de 1977 o espião que me amava a princípio o casal não fazia ideia de que o veículo era famoso apenas olharam como daria para consertá-lo para que pudessem continuar usando e ele era muito legal depois de levá-lo até uma oficina descobriram que havia algo de especial nele logo souberam de onde vinha e o venderam em um leilão em 2013 o preço? incríveis 997 mil dólares outra pessoa do sul da Califórnia encontrou algo incrível em um depósito abandonado em 2017 seu compartimento estava cheio de vídeos antigos hardware de games e cartuchos de jogos depois de levá-los para a avaliação descobriu que os achados valiam mais de 50 mil dólares em 2010 outra pessoa pagou apenas 275 dólares por um grande depósito que parecia estar cheio de suprimentos simples de salão mas depois de olhar de perto descobriu um objeto escondido que acabou valendo muito um piano Marshall e Wendell Salesman de 1928 após uma avaliação mais aprofundada o preço do instrumento musical foi estimado entre 10 mil dólares e 12 mil dólares tecnologia espacial em um depósito esquecido? esse foi leiloado na Flórida depois de inspecioná-lo o proprietário percebeu que ele continha um foguete da NASA e um relógio de contagem regressiva aparentemente foram armazenados depois que o programa em que deveriam ser usados foi descontinuado o achado ficou tão famoso que chegou a aparecer na TV os fãs de cantores famosos também podem ter algumas surpresas em unidades abandonadas de armazenamento aqui está uma história sobre um desses sortudos contendo os pertences pessoais da Aretha Franklin a maioria das coisas foi transportada para lá após um incidente na casa dela e os itens acabaram sendo abandonados mais tarde ela admitiu que havia se esquecido deles no leilão foram apresentadas ao público coisas como bolsas peças de roupa e até recibos em seu nome da mesma forma escondido em um armário que era do pai de Michael Jackson havia mais de 250 gravações inéditas durante o tempo em que o rei do pop escreveu e produziu essas músicas ele estava entre contratos então tecnicamente não havia propriedade legal das canções além disso o armário continha muitas fotos do artista e objetos pessoais pertencentes a sua família alguns desses itens foram leiloados enquanto outros foram adquiridos de volta pelos parentes dele por um alto valor isso mostra que esquecer um pagamento no seu depósito pode ser prejudicial para todos independentemente da sua fama nem tudo que é encontrado em depósitos é inanimado por mais estranho que isso possa parecer uma história conta que um homem tropeçou em um gato enquanto visitava regularmente seu depósito ele realmente não conseguia entender como o animal entrava lá e porque sempre voltava então decidiu levá-lo para casa você nunca pensou que encontraria um novo amigo peludo em um depósito né outras histórias são menos afortunadas como esta que aconteceu em 2011 um homem pensou que tiraria sorte grande facilmente se pudesse roubar alguns objetos de valor de um armário abandonado mas enquanto ele enchia as malas com as coisas que conseguiu pegar um segurança viu que a porta estava aberta como não ouviu nenhum barulho vindo de dentro o guarda decidiu simplesmente fechá-la pensando que o dono tinha deixado aberta por engano nem é preciso dizer que o ladrão ficou preso lá dentro e acabou sendo pego e entregue à polícia depois de tentar fugir manter os pertences nesses depósitos pode parecer uma ótima ideia quando você precisa de espaço em casa e não quer se livrar deles ainda no entanto precisa saber que existem algumas regras que deve seguir porque nem tudo é seguro ou legal para ser armazenado como os veículos por exemplo nos Estados Unidos a maioria dos fornecedores de depósitos só os aceita se estiverem totalmente registrados segurados e em condições de funcionamento e isso não se aplica apenas aos carros também estou falando de reboques barcos e até caminhões portanto é preciso estar preparado para oferecer todo tipo de documentação de suporte antes de levar algo do gênero para armazenamento por razões óbvias objetos perecíveis são proibidos isso inclui alimentos que precisam ser refrigerados aqueles que não são mantidos em recipientes herméticos e até mesmo os secos para animais de estimação em alguns casos a maioria das empresas que oferece esse serviço fica longe de tais coisas pois podem atrair insetos e roedores ou estimular o desenvolvimento de bactérias e mofo em seu interior você pode pensar que comida enlatada é permitida mas na maioria dos lugares também não é pois o depósito padrão não possui um controle específico para a temperatura interna e algumas latas podem estourar em ambientes de alto calor as plantas também não são permitidas elas não apenas precisam da luz solar para se desenvolver como também podem ser uma fonte de insetos e pragas além disso algumas podem causar cheiros estranhos se não forem tratadas adequadamente por isso é melhor plantá-las ao ar livre ou doá-las se não puder mais tê-las em sua casa e aí e aí Tchau.